Porque a academia, apesar de ter muito conteúdo em videoaula e a gente ter estruturado isso, a ideia da academia não é ser um curso e sim uma comunidade. Então a nossa ideia é fomentar esse senso de comunidade para as pessoas se ajudarem. Então a gente vê muito aluno que há dois, três meses atrás tinha algumas dúvidas e não sabia muita coisa, já ajudando as pessoas dentro da própria comunidade. Eu sou Gustavo Passe e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Minha Nossa Senhora do Drone, né? Bom, Rodrigo Esclosa aqui na mesa. E aí, galera? Boa tarde, beleza? Gustavo Oliveira. Boa tarde, galera. Tudo bem? Valeu, Gustavo, pelo convite. Joia. Olha só, hoje a gente vai falar do fantástico mercado dos drones. Fantástico mundo dos drones. Fantástico mundo dos drones. E eu queria começar dizendo o seguinte, o que é a Academia FPV? Para quem estiver assistindo aí, já ir procurar nas redes. Show. Em 144 caracteres, duvida. 144. Então vamos conversar, Gustavo? Vamos lá. A Academia do FPV hoje é o maior repositório, o maior acervo em língua portuguesa do mundo sobre FPV. Na verdade, tem um erro aí, né? É o do universo se a gente for fazer uma análise mais específica e justa com a Academia do FPV. É mesmo. E o FPV, então, é uma vertente do mundo dos drones? Exatamente. Cara, o FPV significa First Person View, né? Então, o FPV... Gasta o inglês de novo aí. Pega aí, Wizard. Ó, Wizard. Carlos Wizard, nós estamos aqui. First Person View, né? Previsão em primeira pessoa. A gente tem um óculos que a gente controla, pilota esse drone à distância. E a gente tem a sensação que a gente está voando, né? Literalmente, a gente está voando junto com o drone, né? Quem não tinha sonho de voar quando era criança, né? Ou ser aviador e tal, porque é piloto de avião. Com o drone você consegue fazer isso. Com certeza. Quantas horas de voo você acha que você tem de drone? Ah, cara, três anos já? Ah, eu devo ter... Ah, você não tem ideia, cara. Ah, tá vendo? Uma pergunta importante é quantas horas você tem consertando os drones também. Consertando os drones, montando os drones, projetando os drones. Isso, cara, é milhares, eu diria para você que mais milhares de horas tem. Mais de cinco mil, eu tenho certeza que sim. Então, a gente já entendeu que você é o mecânico dos drones. Eu sou o cara técnico. O engenheiro mecânico dos drones. Exatamente. E o Gus, e você, Gus? Cara, eu sou o cara que voa e destrói os drones. Entendi. E trago para o Rodrigo arrumar. Você é o piloto, você é o pit stop. Eu sou o cara que projeta ali, constrói. Eu também sou destruidor também de drone, às vezes, porque as minhas quedas são de vez em quando, mas quando cai também, já era. Destraga tudo ali, precisa arrumar muita coisa. Agora, Gus, para a gente já separar o joio do trigo. Existe o drone, o drone é aquele branquinho, bonitão, caro pra caramba. O DJI padrão, né? Isso, aquele que custa X milhões de reais, tô brincando, X mil reais. E existe os drones FPV, é isso? É, é isso. É uma categoria um pouco mais específica, um pouco mais nova também, que tá vindo com muito sucesso, principalmente pra quem é filmmaker e gosta de fazer umas imagens mais dinâmicas. Então, isso vai ser o padrão daqui pra frente das imagens de ação, corrida, esportes de aventura. Se não tiver FPV, vai ser quase como se eu não estivesse gravando, praticamente. Exatamente. Então, quer dizer que eu consigo fazer um drone acompanhar um carrinho de Fórmula 1? Um carro de Fórmula 1? Carro, Stock Car, já tem transmissão com FPV aqui no Brasil. A gente tem kart, motocross, carro de pista, carros esportivos. A gente teve recentemente um comercial da Porsche pra lançar o Taycan lá fora, que foi feito por um cara que é mito, monstro aí da FPV lá fora. Demorou seis meses pra produzir o comercial e é sensacional, cara. Tem no YouTube pra gente ver. Tem no YouTube, procura lá como Porsche, campanha do Taycan. É... O Taycan 2021, cara, sensacional o clipe. Tudo feito em FPV, cara. 100% feito em FPV. Agora, a grande diferença, então, é que ele é produzido por vocês. Esse é o primeiro ponto. A maioria deles, sim. Alguns a gente compra pronto pra demonstrar e usar e tal. Mas a maioria dos caras aqui, principalmente que a gente ensina lá na academia, projetado por mim, 100%, a gente produz tudo. A gente faz o desenho do zero, mostra lá o projeto e manda produzir, faz e monta tudo. Mas a aerodinâmica tem rolado do Sclose, então? Tem, tem. Ele manda muito bem na tunagem. Assim, o que acontece também, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que assim, é como se fosse um carro de corrida. Então, você até pode comprar um pronto, mas você vai precisar fazer uma tunagem, fazer algumas coisas. Então, você consegue comprar alguns modelos padrões, mas trocar o motor, trocar algum componente que você vai precisar aprender a fazer, senão você vai ficar gastando dinheiro novo toda hora. E tem game já de drone que dá pra jogar todo mundo interligado? Inclusive, a primeira coisa que a gente recomenda é que é o simulador, né? Então, quem quer começar aí a dica, quem tá ouvindo, primeira coisa, controle simulador pra você poder aprender do zero. Pra poder quebrar virtualmente. É, e você bate, quebra, voa, porque esses drones aqui, diferente do que a gente falou aqui, padrões aqui prontos, né? DJI e tal, você tem que aprender a pilotar do zero. Então, se você tá no comando da aeronave, assim como um piloto, tá no comando do carro da Fórmula 1 lá. Então, você tem que aprender a pilotar mesmo, na mão ali. Se der algum problema, você for bater o drone, ele não tem sistema de salvo, não. Você tem que aprender a evitar. Não tem, aperta o botão e para. Não, não tem. Os raízes, né? O Nutella até tem. O Nutella, a gente vai mostrar daqui a pouco o Nutella aqui, mas também é bom, é a ferramenta, né? Que você vai usar. Mas a gente precisa aprender a pilotar. Então, simulador, cara. Agora, esse que você entrou aqui, Gus, quanto atinge de velocidade um drone desse? Esse não é para correr muito, tá? Então, ele vai uns 40, 50 km por hora. Acho que ele vai, consegue acompanhar. Esse drone é mais projetado para voar indoor, passar perto de obstáculos. Ontem mesmo, a gente estava gravando um comercial para uma rede de supermercados grandes aqui. Eu usei ele até para voar com proximidade de pessoas e voar um voo mais tranquilo, mais suave, devagarzinho. Você falou de proximidade de pessoas. Se pegar, não decepa uma orelha, não? Não, não decepa. Ele tem até um protetorzinho de hélice justamente para garantir uma segurança, né? Só vai machucar um pouco e cortar. Não vai ser nada de arrancar um membro fora se você encostar direto na hélice. Mas é muito difícil disso acontecer. Ele é feito para isso, né? Então, você pode voar até no meio das pessoas. É claro, a gente sempre preza pela segurança, né? Mas esse cara é protegido. Em vista dos outros que a gente tem ali na mesa, que o pessoal já está vendo aí, tem as hélices mais expostas. Esses caras são para voar outdoor, né? No lugar aberto e tal. E a gente nem arrisca voar perto de pessoas, até por causa da legislação brasileira também, que também a gente segue certinho, tá? É, isso que eu ia falar. Antes da gente começar até a falar desse mercado e o que ele oferece, vamos falar quem atrapalha ele ou quem regulamenta ou quem ajuda, né? Não vou emitir nenhuma opinião sobre isso, mas vamos lá. Eu queria saber como é que funciona hoje. Esse pequenininho aqui, se eu levantar ele voa aqui no... Nós estamos aqui no Jardim Aeroporto de São Paulo, pertinho do aeroporto de Congonhas. Se a gente tiver aí, vem aqui no Tia Café, que tem um bar estúdio, podcast, para você vir curtir. Almoço top. Almoço top com lanches de Itu, né? Do tamanho monstruoso. Se eu quiser rodar com ele aqui, levantar nesse bairro, posso? Depende. Indoor, por exemplo, igual a gente fez, você pode. Ele, se você for no princípio da sombra, que é atrás de obstáculos, você pode também. Mas não é só levantar voo, não é simples assim. A gente tem três órgãos regulamentadores no caso dos drones. A Anatel, por causa da radiofrequência, que nela a gente só precisa ter a homologação tanto do rádio quanto do drone e do óculos. Daí a gente tem a ANAC, que autoriza sempre a aeronave e o piloto, mas no caso dos drones a até 25 quilos, você não precisa de habilitação para operar drone. Então é muito tranquilo. E no caso do DCEA, que daí sim é autorização de voo para ingressar no espaço aéreo, você precisa pedir autorização de voo em alguns casos. Nesse caso nosso aqui, não precisa. Então, mas a gente está pertinho do aeroporto de Congonhas aqui. Então é porque a gente está indoor e se fosse no princípio da sombra, atrás de obstáculos, a gente consegue... Entendi, tipo, tem um prédio aqui, eu posso navegar. Isso, até a altura do prédio ali. Ah, entendi. Isso, dependendo da distância do aeroporto também, tem diversas restrições. A gente deve estar a um quilômetro e meio aqui do aeroporto. É que às vezes tem ali ponto perto também, e daí aumenta mais sua restrição ainda, entendeu? Ah, entendi. Então você tem que fazer uma análise bem pontual. Mas se você levantar drone agora, vai cercar um monte de carro aqui e vai enquadrar a gente ou não? Sim, sendo realista, provavelmente não. Mas o problema, assim, não é nem você voar. Imagina que tem uma pane no seu drone e ele dá um fly away, que a gente chama, e ele voa no sentido do aeroporto. Imagina o risco disso para um avião que está com 140 passagens. Está descendo agora São Paulo, Rio São Paulo. Exatamente. Isso até aconteceu em Las Vegas e tem um caso muito engraçado que foi até com o drone da DJI, que é um drone de alta qualidade, daqueles brancos que você brincou, que está caro, que o cara estava filmando a roda gigante lá de Las Vegas, o drone perdeu o sinal e o drone foi em direção ao aeroporto, assim, dá para ver a câmera do drone gravando, cruza as pistas do aeroporto e pousa na grama do aeroporto. O cara tomou uma multa de 80 mil dólares, 70 mil dólares. Meu Deus, o que equivale a milhões de reais. Exatamente. E um drone conhecido, hein? Que é tópico, a galera tem como referência. Então, esse que a gente faz, não que não seja confiável, mas a gente ressalta muito isso, você tem que dominar a máquina. Então, não a máquina dominar você, a galera já sai... Primeiro erro, a galera quer começar, já sai querendo comprar, pronto, e já sai, acho que é igual o outro drone. Não é igual, é uma máquina totalmente diferente, como você comprar um carro 1.0 e comprar um carro de corrida. Mas a fabricante é TJI, que chama? A DJI é a mais famosa. DJI. DJI. Tá. São os dronezinhos branquinhos, aquele que você comentou. Isso, mas eles têm também de FPV, é isso? Tem, tem de FPV também. Lançaram agora um de FPV, há pouco tempo. Que a gente tem aí essa maleta do... Quer que mostra agora? Pega aí o... Esse é o... Esse é o Nutella. Muito bem, vem até numa malinha. Mas é leve a mala, hein? Achei que era mais pesado e tal. É leve. Esse aqui é bem levinho, cara. Esse aqui é... Nós estamos abrindo quanto aqui? Só para saber se a gente tem que reforçar a segurança. Aqui deve ter uns... É, uns 12K, mais ou menos. Pô, cara, é um Uno Mili, velho, andando. Aqui a gente tem uns 12K de drone aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui primeiro. Esse cara aqui, a gente tem aqui os raiz, né? Os drones de FPV raiz. Esse aqui é o FPV Nutella. Esse é Nutella. Eu vou comprar, mas não quer dizer que eu comprei, que eu vou sair pilotando. Nem se eu for no Ibirapuera aberto lá. De jeito nenhum. Eu acho que não pode voar, né? Não pode, por causa da proximidade do aeroporto. Você precisa de autorização de voo ali também. Ah, é? Tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado, principalmente o pessoal que está escutando a gente. Você não pode voar a menos de 30 metros de distância de pessoas se elas não estiverem envolvidas na operação do drone. Então, tem uma regulamentação muito específica. Então, aquele comercial maneiríssimo que você fez numa grande rede de supermercados ontem? Então... Aquela galera... Aquela galera era figurante. Ah, entendi. E estavam envolvidas na operação. Então, eu posso, porque eles me deram autorização para voar próximo deles. Entendi. Porque você passou pertinho dos clientes ali, do carrinho. É, foi até com esse daí. Só que o pessoal estava envolvido na operação. Estava todo mundo combinado. Então, não tem problema. E era indoor ainda. Entendi. E quanto tempo você levou para dar um rolê no mercado lá? Então, foi... O comercial de mercado geralmente é a madrugada inteira, né? Então, a gente ficou a madrugada inteira lá. Eu, principalmente, fiquei fazendo filmagem com o drone e com o FPV. Então, é a madrugada inteira. Desde a hora que fecha para os clientes até a hora que abre de novo. Aí, os figurantes entraram... Mano, você sabia que o meu sonho era ficar preso no supermercado, né? Tipo, Homer Simpson. Cara, pela minha experiência, não é muito gostosa, não, assim. Porra, como não, cara? Ah, você não pode comer nada, né? Você está trabalhando ali. Ah, não. Poder não pode, né? Mas... Na prática, a realidade é outra, né? Na prática, a realidade é outra. Você ficou a madrugada em toda... Toda filmando. Que legal, mano. Legal uma rede também se interessar por isso. Que é o que a gente já vai falar, né? As oportunidades que tem dentro desse mundo dos drones. Tem crescido muito, cara. Então, separando já o joio do trigo, aqueles drones domésticos que vende no AliExpress, lá que você compra por 49 doletas, é para brincadeira, coisinha leve. Se você quiser aprender a voar aquele lá, você consegue, mas assim, é bem diferente desses daqui, né? E não é com ele também que eu vou conseguir filmar casamento. Não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai ter muito problema, não está dor de cabeça. É, um drone para quem quer empreender com drones e começar a trabalhar é em torno de pelo menos uns mil dólares. Entendi. Em reais, a gente consegue encontrar os drones. E claro que com câmeras acopladas. Sim, sim. Porque a grande venda é as imagens. Sim, com certeza. Eu vejo muita rede de hotel, né? Fazendo grandes coberturas de resorts por meio de drone, né? É muito mais barato que levantar um avião, né? Exatamente, cara. A gente tem alguns conhecidos nossos aí do Nordeste, lá que tem os resorts e tal. A galera já está fazendo, cara, tudo lá, aqueles resorts no meio do paraíso, lá, Maragogi, blá, blá, blá. É. Tudo com FPV. E aí, sonhador? E aí, sonhadora? Eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte. Imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico por assinatura.com. Esses caras montaram uma empresa para democratizar o acesso jurídico. A partir de R$ 2,99 por mês, você já consegue ter toda a proteção e auxílio de uma empresa que realmente conhece as startups e conhece as necessidades. Quer fazer aquele contratinho de investing? Quer deixar tudo protegido com seus colaboradores? Tenho certeza que o jurídico por assinatura.com pode te ajudar. Acessa lá, www.jurídicoporassinatura.com.br empreendacast, que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Cara, você vai lembrar do negócio. Você que trabalhou lá na CIT, no Polo Industrial, como chama? No Polis. No Polis. Você sabe que aquela secretaria central tem uma fotona do Polis. Ah, sim, de cima. Que era tirado por helicóptero. Você pagava uma fortuna para o cara subir o helicóptero e tirar uma foto lá de cima. Na época, acho que aquilo lá era avião ainda, nem helicóptero, que era aqueles aviãozinhos que os caras tiravam foto de cima. É, a galera vai saber o que eu estou falando. Você já deve ter ido em algum lugar que o cara tem uma foto de cima da fazenda dele, o cara tem a foto de cima do Polis, né? Sim, sim, sim. Hoje não precisa mais tudo isso para tirar uma foto. É, todo o trabalho que avião e helicóptero faziam, assim, de serviço, tanto de foto, até como levantamento, topografia, é a tendência que os drones façam, né? Exatamente. É, eu conheci uma galera, inclusive foi cliente meu na minha primeira empreitada, que eles monitoravam usina de açúcar, porque custava caríssimo ficar olhando lá onde tinha os buracos no meio da, né? Ah, da plantação de cana, sim, sim. E aí os caras começavam a levantar todo dia drone, e aí o drone já tinha até um circuito que ele fazia, mapeava, se aparecesse um buraco eles conseguiam atuar rápido. Show. É, essa é uma das atuações, cara, que a gente ia falar agora, né? É, como é que está esse mercado, Esclosa? Conta aí pra gente. A gente tem essa separação, né, que a gente falou dos drones e FPV, né? Dá pra você usar FPV em basicamente tudo, né? Mas a gente vê um mercado, assim, muito segmentado nessa questão, por exemplo, de agro, né? Então a gente tem algumas soluções, tem bastante empresas, tem drones já agrícolas, né? Tanto pra monitoramento, que nem você comentou, quanto pra pulverização, controle de peste, controle de plantação mesmo, de árvore, né? A gente tem uma startup, né? Parceira nossa, que é de Israel, que está aqui no Brasil também, né? Que é a C3.ai, que eles têm uma solução com mapeamento de drones, né? Com câmera RGB, né? Isso, multispectral, né? Multispectral e eles fazem análise da... Da qualidade da plantação de laranja, por exemplo. Então trabalha pra citrossuco, Coca-Cola, tal, essas fazendas grandes, assim, que os caras têm as plantações lá de laranja. Nos Estados Unidos, lá na Califórnia, eles têm de amêndoas, têm palmeiras, tal. Então eles conseguem com o drone mapear essas árvores, ver a qualidade ali de como está a plantação, se tem pet, tem... Eles falaram lá o capim, né? O negócio que atrapalha lá a plantação. Então, assim, totalmente automatizado também. Só precisa de operação manual ali pra checar as imagens, tal, mas... E tem muita solução disso, né? Tem muita coisa legal, assim. Agro, filmagem, né? O que mais? Filmagem, inspeção também, né? Pra cidades. Combate a dengue já é uma coisa que se usa no Brasil pra ver se tem casas com piscinas abandonadas. Então tem muita aplicação mesmo que dá pra se fazer, né? Até entrega vai começar. Entrega a gente tem um desafio ainda de... É, a Amazon tentou alguma coisa nos Estados Unidos, não sei se tá operando, né? Aqui no Brasil a gente tem a Speedbird, que fez um teste com a iFood, lá em Campinas, no Guatemi. E também tem a própria Speedbird fez com a Ambev. Primeira entrega de ceva com drone, hein? É mesmo? Tá lá sexta-feira. Cara, eu fico imaginando... Pô, se apontar lá no meu bairro um drone desse, velho... Nossa senhora! A galera fica doida. A gente vai... Já fica imaginando com pipa, como é que eu ia dar um cortar e ia parar num... A molecada mais nova, assim, criançadinha, já ligada em tecnologia, plugada... Já sabe o que é, né? Já sabe o que é, já fica doida, já pede pro pai, já quer... E vambora, galera, é muito legal. Pô, tem uma outra oportunidade de negócio aí, Gus. Diga lá. Essa galera de Airbnb precisa dar uma filmada pra ver se o local realmente existe. Sim. Qual que é o tamanho da área de lazer, né? Você pode filmar várias propriedades, né? A gente tem alguns alunos... A Airbnb, note esses meninos aqui, hein? A gente tem alguns alunos da academia que usam pra arquitetura e urbanismo, né? Então, os caras são, ô, voo de mansão, os caras vendem, vendem, né, o vídeo da mansão. Então, você anuncia hoje como se o cara estivesse entrando e ele realizando ali o sonho dele da mansão. Cara, dando um rolê de... É legal que tem até uns drones 360, que você consegue fazer o vídeo em 360, igual tá no Google Street View. Então, se você quiser entrar na sala da casa e quiser mudar pra televisão, pra um corredor, assim, você consegue ir acompanhando o voo do drone e ir escolhendo pra onde você quer assistir a filmagem. Exatamente. Isso já é uma realidade, né? É uma realidade. Cara, que legal, velho. Algumas imobiliárias mais high-end, assim, os caras já... A gente tem alunos hoje na academia que já fazem esse trabalho de casas, mansões, apartamentos, tal, é bem legal. Mas a maioria das pessoas que procuram a academia FPV é pra mote comercial ou doméstico? Não, a gente tem também bastante hobby, né? A galera que quer aprender, porque não é um aprendizado trivial, não é uma coisa que você consegue pegar e sair já montando, que nem se fosse um Lego, por exemplo. Cara, é bem complicado, precisa entender um pouquinho de engenharia, de eletrônica, precisa entender um pouquinho de programação ali, pouca coisa. Precisa entender um pouquinho de aerodinâmica, até pra você poder entender o funcionamento do drone. Então, tem pessoas que começam do zero, sozinhas, mas quebra muita cabeça. A gente vê, né? Muitos alunos, muito cenário, assim, a galera gasta muita grana, ainda mais que é tudo em dólar, tudo de fora. Então, é caro. Acontece muito da pessoa comprar um primeiro drone meio montadinho, assim, tenta aprender a voar, acontece algum problema, daí o pessoal passa horas no YouTube procurando solução, no Google, não consegue, acaba entrando na academia da FPV e em 5, 10 minutos resolve o problema. Esse é o feedback dos nossos alunos, inclusive, porque a gente tem, existe muito material sobre isso em inglês, fora. Então, tem referências lá fora, mundiais, muito top, os caras muito feras e é nossa referência também. Mas a galera que tem mais dificuldade com o inglês e tal, tem esse problema e outro problema é que tá tudo descentralizado. A gente não tem lá, você tem no YouTube, você tem alguns canais, alguns sites e tal, mas você não tem uma ordem das coisas. É tudo jogado, você precisa se virar e aprender. Mas hoje, se eu tiver uma bucha no dos meus aí, ou que eu comprei pronto, lá na academia você consegue dar o caminho das pedras. O mais legal é isso, que a academia, apesar de ter muito conteúdo em videoaula e a gente ter estruturado isso, a ideia da academia não é ser um curso e sim uma comunidade. Então, a nossa ideia é fomentar esse senso de comunidade para as pessoas se ajudarem. Então, a gente vê muito aluno que há dois, três meses atrás tinha algumas dúvidas e não sabia muita coisa, já ajudando as pessoas dentro da própria comunidade. Então, assim, quando eles não conseguem resolver, a gente sempre ajuda, a gente tá lá pra pegar na mão mesmo e fazer dar certo. Mas a gente vê muito aluno se ajudando lá dentro. Cara, isso é legal, porque é muito do movimento maker, assim, né? Sim, sim, total. Que tem isso muito de quem pilota os aviões aí, né? Que tem do aeromodelismo, né? Isso é um hobby também bem antigo e bem clássico, né? Bem caro também, né? O aeromodelismo não é fácil. E também pra voar, esses caras sofrem, porque não é qualquer lugar que você pode levantar voo de um avião, né? Sim, sim, exatamente. O drone é muito assim, exige você conhecer, mesmo que você comprar pronto, inevitavelmente você vai cair uma hora e isso é fato. Dentro da FPV eu nunca acertei se tem que você vai bater. E isso é fato. Então, você precisa aprender a mexer nesses carinhas. Mas cada paradinha é três meses, assim? Não, não, não. É tipo o concessionário de carro importado ou não? Não, depende se você quiser ir pelo caminho mais fácil, você vai durar alguns dias, algumas semanas no máximo. Se você quiser ir pelo caminho mais difícil, porque às vezes você não sabe nem o que você tem que procurar para resolver um problema. E aí tem galera que fica meses tentando resolver, tentando achar alguém para ajudar ele e tal. Esse é o caminho difícil, né? E aí a nossa ideia, voltando lá no começo, perguntou a ideia da academia, ajudar essas pessoas a irem direto ao ponto. Sempre ficar gastando dinheiro, sem perder tempo, sabe? Mas você tem noção de quantos Gustavos e Esclosas existem hoje no Brasil? Cara, a comunidade da FPV ainda é muito acanhada no Brasil, ainda é engatinhando, né? A gente tem bastante pessoas, assim, eu chutaria, vou dizer assim para você, que a gente conhece diretamente, assim, entre mil e três mil pessoas, assim. Cara, é um oceano azul ainda. É, ainda é muito... Tem alguns caras que são referência, mas no Brasil já que a gente já tem uns caras aí desde 2015, 2014, 2016, que desbravaram esse mercado. Hoje a gente tem peças aí, recursos muito mais avançados e está evoluindo cada vez mais, né? Facilitando aí a galera montar e aprender, mas ainda assim é algo que você precisa estudar. Não é um negócio que você pega e já sai. Não é fácil. Não é fácil. Mesmo esse cara aqui que já vem pronto, ó, você precisa estudar ele antes de sair voando, porque senão você vai quebrar, você vai bater esse cara aqui. Eu acho que o FPV hoje está na posição que o mercado de drones tradicional estava há uns três, quatro anos atrás, assim. Tinha gente fazendo, mas não era tanta gente ainda. Exato, entendi. E nem tinha tanta gente vendendo esses equipamentos no Brasil. Então a gente vê esse cenário começando a crescer cada vez mais. Como é que você se apaixonou por essa parada? Cara, eu sou piloto comercial de avião, né? Ah, tá brincando. Na verdade. Você pilota mesmo? Sou, sou piloto de avião. Eu deixei vencer tudo em minhas carteiras, mas eu sou piloto de avião. E eu voava para uma fabricante brasileira de avião, que chamava Empaer, fazia voo de entrega, demonstração. E daí um dia eu falei, ah, vou comprar um drone. E daí eu comprei um drone, legal, mas eu sempre fui apaixonado por acrobacia, alta performance. Acho que isso até liga com o meu lado empreendedor, que é apaixonado pela alta performance. E acrobacia, você sempre tira o máximo do avião e seu, da máquina, né? Então, eu falei, ah, preciso aprender a fazer acrobacia, mas acrobacia no avião é caro e arriscado. Se você errar, até a sua vida que tá ali, né? É uma vez só, né? É uma vez. É, não tem... Dependendo do erro, é uma vez só. Se você quiser fazer baixo, essas coisas não seguir... É bem seguro, mas se você quiser arriscar muito, pode se tornar uma coisa insegura. Então, eu comprei um drone FPV e comecei a brincar, mas durei umas três semanas até ter o meu primeiro problema, assim... Ah, e até ter que procurar o Esclosa. Então, eu fiquei com dois anos parado o drone, assim, encostado no canto de casa, porque eu não conseguia resolver. Sabe aquele negócio de pegar final de semana, tentar arrumar, não vai, e você vai dando prioridade pro trabalho. Daí, eu conheci o Rodrigão e... Mas você conheceu ele nas comunidades da vida? Sim, foi num grupo de WhatsApp, um cara falou assim, ah, tô num grupo que o pessoal voou FPV. Falei, ah, me coloca lá. Daí, eu fui e falei, cara, meu drone tá com problema. O Rodrigão começou a me ajudar e daí eu falei, pô, a gente precisa levar isso pra online, pra mais gente. Assim como eu, que não tem experiência eletrônica, não tem essa experiência maker pra fazer isso acontecer. Mas você já levantou o avião que tamanho aí? O que é um voo comercial? Você voou nos da Gol, da Azul ou não? Não, não, é que assim, da Gol, da Azul, você precisa ter um treinamento específico do avião. Desses aviões, eu não voei. Eu voei King Air C90, B200. Então, essas coisas, já voei de Copila, Cirrus, já voei bastante de Comando. Que louco, velho. E os aviões da Empire também, que eram bem legais. Se precisar trazer um negocinho da Colômbia pra cá, você também... Cara, se for o avião e a gente tiver tudo ilícito. Corta, corta. Corta, corta. E o primeiro trampo dele é uns aviões recheados de coisas ilícitas. Os flight simulators são excelentes, pra quem gosta. Mas chega perto mesmo? Cara, é muito parecido. Principalmente se você for treinar a partir de instrumentos. De voo por instrumento é perfeito o flight simulator. É, que legal, cara. Bom, aí você trompa esse cara, você falou assim... Meu, precisamos levar isso pra um mundo mais democrático. Todo mundo tem que ter acesso a isso. Exatamente. Hoje a FPV já passou centenas de alunos por lá. A gente tem uma centena de alunos já, cara, na Academia da FPV. A gente começou aí faz um pouquinho mais de seis meses. Então, a gente começou primeiro com a ideia, né? Então, vamos desenrolar isso. Nossa ideia inicial, e ainda é, né? Fomentar mais a comunidade no Brasil e levar esse conhecimento pra mais pessoas. Tem pessoas do meio que já trabalham com drone, mas não tem a mínima ideia do que a FPV. Então, pessoas trabalham já com produção de vídeo e tal, e o cara não faz a mínima ideia. Então, nós também vamos levar esse conhecimento pra esses caras, né? Então, a gente já tá aí com mais uma centena de alunos já, cara. Pouco mais de seis meses funcionando aí. Que legal, cara. E crescente, assim. Todo dia aparece um cara novo. Todo dia, cara. WhatsApp, grupo, a gente tem lá... O produto tá sempre aberto, né? Se você quiser entrar, tá sempre... Não tem turmas, você pode entrar a hora que você quiser. E todo dia, toda semana, entra dois, três ali e tal. Porque a gente conversa, são, sei lá, dezenas de pessoas, né? E aí, essas pessoas vão se interessando, a gente vai conversando. E cada vez mais a gente tá vendo outras possibilidades, outros trabalhos sendo feitos com a FPV. E aí, a galera vai conhecendo e vai caindo pra gente também ajudar. E a gente tem ajudado muitas pessoas também. Não só a questão do pago, né? Mas a gente também ajuda muitas pessoas também nas comunidades e nos grupos. Até porque vocês têm conteúdo aberto, né? Sim, sim. A gente tem o blog lá, que tem o canal do YouTube também. A galera que quiser ver aí, Academia da FPV no YouTube. Começamos a fazer uns vlogs também dos voos com o pessoal. É, isso que eu ia falar, cara. Às vezes eu me pego de madrugada vendo aqueles vídeos da... Como chama aquele país? Tailândia. Que os caras constroem umas piscinas no meio da selva. Deixa eu ver essa parada. Na mão, né? É, na mão. Aí, às vezes, eu tô vendo isso. Cara, eu já gastei, acho que umas 100 horas nesse canal. Não, eu já fiquei presíssimo nessa. Aí o cara pinta de verde lá. Todo mundo vai lembrar disso. Ele vai lá pegar a resina na árvore lá e pinta. Isso aí depois faz uns negócios em branco. Aí ele faz a cama dele. Cara, é sensacional esse canal, cara. E aí ele fica dando um rolê na água. Acho que é na Tailândia aqui. Sei lá onde que é. Mas eu já caí nos vídeos de drone. Mas eu acho que é porque era remarketing de alguma coisa que eu vi sua. Porque aí eu comecei a cair nos vídeos. E aí você começa a cair em vários. Os caras invadindo o terreno baldio. Os caras invadindo a construção velha. Aí várias corridas de drone. E aí, cara, começa a ficar um vício, assim, que você também perde uma madrugada. Perde. Aí eu ia perguntar pra vocês. Vocês também praticam esses vídeos? Porque daria views pra caramba, velho. A gente tem... Nós começamos o canal da academia mais técnico. Ensino dando como fazer porque tinha falta de formação aqui no Brasil. E aí agora a gente tá indo mais pra esse lado de entretenimento. Então a gente tá começando a gravar vlog, gravar o nosso dia lá voando. Então todo final de semana a gente reúne o pessoal e vamos voar. E nesses voos acontece um monte de coisa, cara. Final de semana agora mesmo o galera fica preso na árvore. Aí você trava o drone na árvore. Aí eu falei, como é que tira o drone? Então aquela galera interagindo, brincando. E como é que tira um drone na árvore? Cara... Não tem como chamar um bombeiro. Nós já chamamos uma vez um cara pra subir na árvore. Ah, mas se for bombeiro eu vou falar se você tá de brincadeira comigo, Grado. Nós ligamos uma vez pro bombeiro. O cara falou assim, não, o bombeiro da cidade aqui não tem escada. Imagina se eu poderia chegar nessa altura. Juro você. O cara ainda deu atenção, parabéns. Tira num cara que podava árvore. Aí o tiozinho foi lá e nós ficamos... Cara, umas três horas tentando tirar o drone de um pinheiro, que era, sei lá, uns 40 a média altura, velho. E era do amigo meu. E o drone custava tipo 3 mil reais, né? Porque era mais caro o digital. Pô. Era mais caro cortar o pinheiro do que deixar o drone lá. Era mais fácil tirar o pinheiro. Era mais fácil reflorestar, né? Cara, e você tem que ligar pro tiozinho da árvore. O tiozinho da árvore chegou lá, né? Ficou três horas tentando tirar o drone da árvore. O tiozinho da árvore chegou lá, encostou a escada. Subiu cinco minutos, catou o drone e desceu. Falei, mano, não é possível, velho. Como é que paga, né, um trampo desse? Não, então, aí ele tinha cobrado um valor lá, ele chegou lá, ele ficou tão com dó de nós que ele falou, não, paga só a tia, está bom, vai, só um terço do valor que eu tinha cobrado, beleza. Não precisa empodar nada, né? Tem várias histórias. Se a gente tivesse gravado todas as histórias, nossa, cara, vamos ver um filme. Então, agora vocês estão tipo fazendo os bastidores disso. Esses dias eu vi no seu Instagram, só pra galera entender, né? Eu conheço o Esclosa de outras, de outros rolês, né? Já faz uns oito anos, a gente se conhece? Ah, no mínimo seis, né? Porque desde que eu entrei na Sul América, a gente já se conhece, o Esclosa, ele é um grande entusiasta do movimento maker, né? Então, esse cara aí é o mestre das traquitanas. Acho que o Gus aqui, meu xará, vai concordar comigo. Eu sempre que eu vejo o Esclosa, eu lembro do Inspetor Bugiganga, sabe? Quando ele chegou com a maletinha dele, eu falei, pronto, ele vai tirar alguma coisa. A da semana ele está construindo quase uma bateria da Tesla lá. Cara, isso é maluco, ele gosta de marcenaria. Aí você entra nas lives com ele, você nunca sabe se ele está num galpão, se ele está numa loja, se ele está num... Está no escritório, está no estúdio. As nossas lives a gente sempre faz com as três câmeras lá e tal, no OBS, daí a gente, não, precisa melhorar. Daí o Rodrigo já criou um painel ali pra só apertar o botão e já fazer a transição. Eu fiz o nosso Stream Deck, cara. Eu montei lá o Stream Deck, telinha LCD, pá, montei. Que legal. Está lá funcionando o bala. É, o Esclosa mexe com tudo isso. Não, ele é o cara que ensinou o indiano a fazer as casas lá e pintar. É isso aí, é verdade. O projeto é seu, né? No final o cara está vendo na terra, lá da Esclosa. Cara, mas sabe o que eu já fico em PC, né? Eu falei, cara, eu vou pegar a chaca do meu tio lá que tem um espaço. Será que dá pra fazer um negócio aqui lá? Pô, cara, tinha um que tinha 89 milhões de visualizações, cara. É fantástico ver o negócio do cara construir com os detalhes, né? Dos desenhinhos e tal. E tem uma coisa que é impactante. Eu tenho um moleque de dois anos e nove meses. Aí um dia estamos lá trocando os caras, entrou nesse daí. E aí eu vi que ele ficou quietinho, mano. Olhando, prestando atenção. Aí quando eu vejo lá, está ele. Eu falei, porra, João, olha que louco. Ele, nossa, ele está fazendo uma piscina. Eu falei, é, e animal, mano. O cara está fazendo na unha. Literalmente na unha, né? A gente não consegue pegar uma inchada na mão, que é um matinho ali que já fica tudo cheio de calo no dedo, né, cara? É complicado. Eu estou perguntando isso porque se vocês começarem a filmar todas essas paradas, tipo, mesmo aqueles takes que você me mostrou dentro do mercado, pô, legal pra caramba, velho. Agora, assim, me conta, assim, David Copperfield mesmo. Você me mostrou ali meio que em câmera lenta. Foi naquela pegada ou ali tem jogada de... Na verdade, não foi câmera lenta que eu te mostrei. É o vídeo real. É o vídeo real, é aquela... Eu filmei até em 120, então dá pra deixar a câmera lenta mesmo. Mas o que você viu foi o vídeo só com estabilização. É, que parece que ele está dando um rolê, assim. Ele está mega estável. Você voou com esse que você pousou aqui? Sim, sim. É, foi exatamente com esse. É que aqui, ao vivo, dá um... Ou seja, faz 24 horas você não bate. Ou o Esclosa já veio corrigindo. Eu não gosto de chamar bater, né? É um pouso um pouco mais... Pouso forçado. Não, não é um pouso forçado. É um pouso que você pousa pra ficar. Quem voa, assim, sabe que o pouso bom é o pouso que o avião pousa e você consegue decolar com ele de novo, entendeu? Entendi. E sai todo mundo vivo. Então, esse é o bom pouso. Então, foi um pouso bom, tecnicamente falando. Isso que você já fez, já faz parte da Academia FPV, essa vertente de comercial. É, pousar ruim assim, não. Não, tá bom. Mas o voar faz sim. A gente tem isso e a gente está até preparando uma próxima parte da Academia agora. Que é, tanto para o cara que quer ser profissional, piloto, para trabalhar. Porque a gente vê alunos já. Começaram na Academia, começaram a aprender e estão começando a ganhar dinheiro com o FPV. Então, a gente está preparando o lado profissional para a pessoa aprender mais sobre filmagem. Apesar de a gente já ter um conteúdo básico, tanto de filmagem quanto de edição de vídeo na Academia. Mas a gente quer deixar o cara profissional para ele trabalhar em qualquer... Vai gravar um filme, por exemplo, uma comercial grande na televisão. Ele tem todo o conhecimento técnico para gravar ali ou até para editar se precisar. Cara, isso pode virar matéria de faculdade, né? Porque dependendo do curso de engenharia que você faz ou coisa do tipo, manipular drones. Eu fico imaginando, eu tenho meu cunhado. Vou mandar um abraço para o Diego se ele estiver vindo. Eu avisei você que ia trazer os caras do drone. Mandar um abraço para o seu Júlio também, que está aqui escutando tudo. O seu Júlio veio aqui, mas eu acho que ele estava atrás do Nutella. A gente está mostrando já o raiz aqui, viu, seu Júlio? Dá uma lua ali, o Ed vai filmar ali o seu Júlio. Cara, agora, onde que eu queria chegar, né? Hoje, o meu cunhado, por exemplo, ele trampa nos grandes... Como chama aquelas paradas de eletricidade, mano? Esqueci o nome. Tone de transmissão. Tone de transmissão. Sim. E dirigir, pilotar, dirigir, desculpa, piloto, perdão. Pilotar drone seria uma das coisas incríveis para você poder, em vez de fazer dois seres humanos subirem até lá. E hoje tem muita inspeção com helicóptero. Isso. E o cara passa perto. Depois, por isso que eu descobri que tinha aquelas bolas de basquete no meio das fiações. Eu não ia passar um Paulo quando eu era criança. Quanta bola de basquete. Quanta bola de basquete. Quem que deixou a bola lá? Aquilo é maluco. Poucas pessoas vão entender isso. Por que eu estou falando? Porque, por exemplo, ele fez o curso de drone. Mas, possivelmente, não é o FPV. Tenho quase certeza que não. Com certeza. É que, assim, nesses casos, você tem algumas aplicações que fazem mais sentido não ser o FPV. Entendi. Então, mas o legal do FPV é que você não aprende só a pilotar. Você aprende a construir e a dar problema nas coisas. Por exemplo, tem um cliente nosso... Você aprende a arrumar sarnas. É, e consertar sarnas também. Tem um cliente nosso que a gente foi dar um treinamento para os alunos e o feedback do cliente era, meus drones estão perdendo sinal muito rápido. Como o Rodrigo já tem esse conhecimento, a gente desenvolveu uma antena para eles. Ah, tá brincando. E agora eles estão conseguindo tirar um alcance maior com o drone e resolver um... Botou o bombril. Não, tá brincando. Era uma solução, né? Eu também, quando eu era criança, colocava o bombril na antena. Não, mas foi exatamente esse cliente que a gente falou da C3 lá, que a gente fez treinamento com eles de novos pilotos. E aí tinha experimento no drone. O drone era um drone lá que veio de Israel, que era usado no exército de Israel lá para coisa militar. E tem esse problema da antena quebrar muito fácil. Era duas, três voos que eles faziam por causa da vibração, a antena quebrava dentro do drone e eles perdi o sinal, mas o drone volta sozinho e tal. E aí eu desenvolvi agora. Eles vão testar lá, já melhorou bastante o sinal, já estamos conversando lá certinho. Mas eu desenvolvi a antena para eles, para melhorar esse sinal aí. Que legal, cara. Então, assim, a gente tem essas, por ter essa bagagem maker, né? Do it yourself, então a gente busca essas soluções também para quem precisar. E aí, ah, eu preciso fazer alguma coisa, um drone personalizado, alguma coisa assim. E a gente consegue fazer também, né? Você aí que está lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que está nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive quer YVYBrasil.com Acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda. Agora, Gus, você que já pilota o FPV, pilotar o Nutella lá, tranquilaço. Tranquilaço. Esse daqui, por exemplo, que é um DJI padrão, não dá nem graça mais, assim. Ah, é? Encostar, né? Já encostou lá, virou o Super Nintendo do fundo do baú. Só para trabalho agora, só quando alguém precisa. E ainda assim, eu vou mostrar, ó, esse daqui é mais legal, hein? Mas eu estou te perguntando isso por quê, cara? Porque eu acho que mesmo no... Como você falou, né? Vocês estão há três anos dos drones domésticos, né? Vocês estão mexendo com esse mercado agora. Mas existe uma demanda reprimida, absurda, dentro do corporativo, dessas empresas que precisam treinar com esses drones domésticos mesmo, né? Sim, sim. Hoje, se os caras te procurarem, assim, uma turma de uma empresa para você treinar novos pilotos, de boa. Sim, sim, nós temos. Inclusive, para a C3, que é um dos treinamentos que nós fizemos, eles vão operar os drones, apesar de serem militar, a operação é muito parecida com o drone doméstico. Só que o que acontece? Quando o drone está funcionando tudo normal, é igual um avião. Ele funciona bem, assim. A dificuldade de voar é muito baixa. Você vai ter algum acidente só se você fizer alguma coisa errada. O problema é quando você começa a perder algum... Perde o GPS, perde algum outro componente, perde a câmera. O dia está nublado, o sinal de GPS está muito bom, ele fica meio estranho. Quando você começa a sair da normalidade da operação, aí que até voar o FPV é muito interessante para quem tem esse tipo de operação. Porque como é um drone mais manual, no nosso treinamento a gente já prevê isso já. A gente começa com esses drones aqui e passa para o manual. Porque se o cara tiver algum problema, que perde a estabilização, que esse cara vem de fábrica, ele sabe voar manual, ele vai conseguir operar com segurança, não vai machucar ninguém, não vai danificar o equipamento. Que é igual no avião comercial que você pilota lá. Ah, você já fudeu alguma vez a ponto de ter que ser manual ou não? Não, assim, geralmente... Qual a história de ontem que você falou lá? Você quase caiu lá, parou o motor no ar lá. Estava voando o drone de uma empresa X e tinha acabado de ser fabricado. Um avião, né? É um avião, desculpa. Um avião de uma empresa X. Muito mais radical isso, estava dentro de um avião. Você estava dentro do avião. Eu estava dentro do avião. E o cara tinha acabado de comprar o avião. Certo. Mas não foi da empresa que eu trabalhava, foi outro drone. Foi outro drone, outro avião, desculpa. E daí a gente foi decolar, tinha 15 litros no Mase e 15 na outra. E daí a gente falou, ah, beleza, no próximo aeroporto a gente abastece. Que o senhorzinho que fazia o abastecimento no aeroporto ali estava fora. Ia voltar só mais tarde. Frentista não estava. Exatamente, frentista não estava. Vamos no próximo. Cara, no Brasil é meio assim às vezes, dependendo do aeroporto. Daí, ah, beleza, vamos no próximo. Decolamos e tal, passamos para o prazo que estava mais cheio. Devia ter uns 20 litros, assim. Daí a gente quase chegando em Americana, lá em Campinas. Na linha Americana, um pouquinho antes da lagoa ali, apaga o motor, assim, do avião. No meio do voo. Tá brincando. E o cara que estava voando. Na hora ele congelou, falei, tá comigo. Coloquei o nariz do avião para baixo, né? Que a gente sempre abaixa o nariz para manter a velocidade. Essa é a primeira função que você deve fazer. É sempre voar, navegar e depois comunicar. E daí eu fiz os procedimentos. Voltei, coloquei no outro tanque. E o motor ligou, assim. Foi, sim, 30 segundos. Mas 30 segundos. É entre o gelo, né? E o cara está até hoje se limpando. Assim, pode falar frases mais. Pode, pode. A gente tem uma frase que eu gosto muito, que é quando o cu fecha, a mente abre. É quase uma frase de cabeceira minha, assim. Entendi. Então, assim, na hora você só faz. Você pega todo o tempo que você passou treinando, você só executa, né? Você não fica pensando muito. E o cara, o coração dele parou por um tempo. Então, ele tinha acabado de comprar o avião, ele não tinha muita experiência. Cara, que doideira, velho. O coração dele parou. Ele falou, cara, se você não tivesse aqui, ele tinha morrido. Tinha morrido. E, assim, engraçado que os dois mostradores de combustível estavam com um erro de marcação. E o da asa esquerda, quando você colocava na asa esquerda, ele puxava o combustível da asa direita. E inverteram a seletora. Certo, certo. E vamos voar. Legal, né? Precisava de um voo de teste, né? Para mim, não foi ruim. Porque o cara ficou com medo de voar. E até ele ficar mais confortável, eu dei muitos treinamentos para ele. Então, comercialmente, não foi ruim. Ah, entendi. Porque você também, como... Você é piloto treinador. Legal. Muito bom, cara. Eu estou perguntando isso, porque depois eu vou te convidar num próximo para falar só sobre esse mundo da profissão de piloto, né? Legal. Mas legal você ter encontrado dentro da sua profissão um hobby também, né? Porque não deixa de ser também, pilotar avião, um hobby, né? Ah, é... Você trabalha se divertindo, né? Principalmente com a FPV, que você tem liberdade para fazer coisas mais radicais, assim, com mais emoção, né? Agora você estava com esse óculos aqui, meio black cam rider aqui, né? Tipo, a visão que você está tendo é o quê? É exatamente da câmera do drone? É a visão da câmera, mas não é a visão da câmera que filma. É a visão só... É uma visão um pouco... Uma resolução mais baixa, mas ele tem pouca latência. É pouca latência também. Então, ele tem menos qualidade, mas é tempo real, praticamente. Ah, mas é da mesma lente que está saindo a gravação? Não, não, não é. Até dá para gravar, mas a qualidade não fica legal para usar comercialmente. Comercial, é. Dá para a gente usar para hobby, né? Postar no Instagram, YouTube e tal, fica legal. Mas para usar comercialmente, normalmente a gente usa uma GoPro, uma câmera mais avançada e tal, né? E a GoPro, lógico, né? Eu estou à deriva do tempo da bateria da câmera lá em cima. Que dá para ver isso também dentro dos controles ou não? Não, na verdade a gente faz uma modificação na GoPro aí. Dá para voar com a GoPro full também, que a gente fala, né? Uns drones um pouco maiores, que nem está ali em cima da mesa, que vocês estão vendo ali na frente. Mas esse pequenininho aqui mesmo, a gente usa uma versão light da GoPro, aonde a gente modifica ela. Ah, isso é uma GoPro destruída. Uma Hero 8, desmontada. Obviamente foi o Rodrigo que desmontou, porque senão eu teria colocado fogo nela já. Feita para ser leve, então ela pesa aí 20 gramas só. Ah, tem 20 gramas? 20 gramas. Então a GoPro full aí, 8, ela pesa 120 gramas mais ou menos, com a bateria. Aí a gente alimenta ela a bateria com a bateria do drone junto e também ela é muito leve. Então a gente pode pôr em qualquer drone praticamente e ter a mesma qualidade de uma GoPro, sabe? Mas Cláudio, isso aqui está com cara de impressora 3D. É 3D, sim. Você refez a... Esse casezinho aí, na verdade, já vem, o suportezinho já vem, mas ele tem lá para imprimir também. A gente faz também projetos. Não é a GoPro que você arrancou um tech e ficou isso? Não, não, não. A gente fez o case dela, imprime o case. Você abriu a GoPro inteira? Tira tudo aquela... Aí só tem a placa principal da GoPro e só o sensor dela, que é o principal que a gente precisa para gravar. Esse é a explosa, gente. Cara de 6... Ou seja, teve um chinês que produziu isso, fechou, encapsulou, botou uma capa... Aí veio um americano, botou um nome, botou uma etiqueta, vendeu e você fez a engenharia reversa da parada. É, mas não fui eu que inventei isso, tá? Assim, a galera lá fora que começou com essa ideia de light, naked e tal, que é você tirar, despelar tudo, arrancar tudo que tem de excesso, que não precisa e deixar só o principal. Então tem isso para outras câmeras também, mas a galera usa em peso o GoPro aí para a parte profissional, né? Então, isso para esses drones pequenos, tá? A gente tem outras soluções aí que a gente está, inclusive, projetando um drone bem grande maior que esses daqui para levar câmeras cinemáticas de cinema. Para uma RED, por exemplo, uma Blackmagic, uma Comodo lá da RED, Panasonic. Então, ser um drone com câmera cinemática, mas com qualidade profissional. Aí 6K, 8K, aquelas câmeras bem caras, por sinal. Cara, então hoje, se eu quisesse ser um mestre da Tractana, barra, piloto de drone FPV, academia FPV é o caminho. A gente ensina do zero. Você fala assim, você fala para mim, cara, eu quero aprender drone que eu não sei nada. A gente vai ensinar do zero tudo o que você precisa. Mas eu também posso ser preguiçoso, já comprar algo pronto. Pode, mas você vai, indiretamente, você vai precisar mexer nele uma hora. Você vai precisar trocar alguma peça, você vai mexer alguma configuração. Não dá para vir o sabor vanila e... E não mexer em nada. Assim, dá, mas você vai gastar muito tempo ou vai ficar com o drone muito tempo parado, até você mandar para alguém consertar. Ou você pode mandar alguém, né? Ah, entendi. Falar, ó, cara, uma aqui para mim. Mas você nunca vai aprender a mexer na ferramenta, né? Mesmo esse aqui da DJI que vem pronto, né? Entre aspas, você precisa aprender a estudar um pouco. Se você cair e quebrar, por exemplo, você vai precisar aprender a trocar os braços. Precisa mexer algumas coisas nele de configuração e tal. Ele é mais pronto. Você consegue tirar da caixa. A experiência da DJI, né? Tipo o Apple, você tira da caixa. Sim, animal, maletinha. Ativação fantástica, é, tal. Negócio show de bola. Já sai voando. Mas você precisa aprender a voar primeiro, senão você tem um problema aqui de jogar R$12 mil no chão, né? E esse aqui tem essa parada da mão aí que você falou, né? É, esse aqui é uma forma nova, né, que a DJI. A DJI quer inovar nesse mercado. Então, os caras criaram um produto bacana, né? Bem legal. E criaram esse motion controller aqui, que ele é um controle para eu pilotar. Para quem não... É lógico que isso aqui é usado para diversão, não é para precisão, né? É, isso que eu ia falar. Porque ele não parece ser muito preciso. Mas eu fiz o teste, eu achei muito legal a precisão desse cara aqui no sentido de diversão. Não no sentido de eu usar isso aqui para passar no meio de uma árvore, a gente faz com esses daqui, voar aqui dentro, por exemplo. Não, cara, é um lugar fechado e tal. Mas ele tem uma certa inteligência, ele não é solto, assim, que você vai e tal, tal. Ele vai para onde você está. Ele vai na direção que você está apontando, ele tem um giroscópio aqui que pega, né? E o mais legal é que ele tem um freio, né? Os drones de FPV, a gente não tem freio. A gente precisa frear o drone manual, né? Aqui, esse cara, eles implementaram um sistema de freio que a DJI sempre quando lança alguma coisa é para detonar mesmo, para os caras mudar o mercado. E é o que eles estão fazendo com esse cara aqui. Então, o freio desse cara é sensacional, o negócio até assusta da freada que ele dá no ar, assim. Mas a experiência de voo com isso aqui é muito bacana e tem o controle dele principal aqui, ó. Mas, tipo assim, se você estiver voando nisso, eu bater na sua mão, pronto. É, se você causar um acidente... Está totalmente jogado ali. Ali, se eu te empurrar com alguma coisa, está no seu controle ainda, manual. Esse cara aqui, se você assustar e apertar o freio, ele pausa isso aqui. Aí, até você apertar de novo, ele fica parado. Então, se você assustar, você pode pausar. Esse cara aqui é mais preciso, né? A gente tem os movimentos aqui, dos eixos, né? Que a gente consegue movimentar. Parece um controle de Playstation. Bota naquela câmera ali. Esse cara aqui, ó. É um controle bem top. Ele levanta a antena aí em cima. Que animal, cara. Ele tem o pause também, tem os botões configuráveis. E esse cara aqui tem um gimbal, que é bem legal. A DJI meio que fez um misto, né? Os drones de FPV, geralmente, a câmera dele é fixa, né? A gente deixa num ângulo fixo, né? Quanto mais alto esse ângulo, mais rápido a gente vai correr com o drone pra enxergar ali o reto, né? O chão. A DJI inovou. O que ela fez? Ela colocou um gimbal aqui como se tivesse no drone normal dela, né? Só que ele só é um eixo, né? Ele só levanta pra cima e pra baixo. Ah, e você consegue mexer na câmera lá em cima. Eu consigo mexer ali o ângulo que eu quero. Então, eu posso usar esse cara. É a história da ferramenta, né? A galera, muita galera criticou isso aqui. Muita gente criticou. Não, por que não é legal? Por que não vale a pena? Mas é a ideia da ferramenta. Se você for usar um martelo pra bater um, colocar um parafuso, você vai conseguir. Só que você vai martelar o dedo. Você vai estragar um monte de coisa. Esse cara tem um propósito, né? Ele é feito pra um mercado, pra um nicho específico. Então, é saber usar a ferramenta certa, né? É isso que a gente sempre fala. Aquele ali é um uso também, é uma ferramenta certa. Aqueles lá de corrida mais aberto também é uma ferramenta. Quanto tem aqui na nossa mesa? Já dá um Honda Civic Zero aqui ou não? Dá uns 30K, pelo menos dá, hein? 12 aqui. Quanto é esse aqui? É uns 1.500, mais ou menos. 1.500. Digital? É 2,5. É uns 2. Ó, óculos aqui digital da J.I. Uns 5K, mais ou menos, esse óculos aqui. Então, mas eu vi o Gus voar com esse óculos com outro drone. Tudo bem. É a mesma coisa. É só equalizar a frequência. É um canal, se a gente sincroniza um canal e ele entra... Dá pra roubar o canal de outro? Dá. Dá? Se eu ligar dois drones desse... Tá ficando legal isso aí. Se você estiver pilotando aqui, eu roubar o seu canal. Dá pra você assistir. A gente tem dois óculos aqui, ele pode usar nesse aqui. Esse aqui como audiência que a gente fala. E você assiste o que ele tá filmando. Dá pra você derrubar os outros drones. Dá pra você derrubar os outros drones. O Gustavo, inclusive, vou falar aqui, galera, vou fazer um parênteses aqui. O Gustavo é conhecido no nosso grupo lá como derrubador de drones. Isso é a maior mentira do universo. Eu derrubei, assim, umas duas pessoas só. Porque quando você liga o digital, ele busca os canais. E daí, se tiver alguém voando próximo ali, pode ser que ele derruba o canal da outra pessoa. Ele cega a outra pessoa. É, cega. Por alguns segundos, assim. Mas uns 30 segundos. É igual o TikTok mesmo, né? É, mas assim, o pessoal começou a brincar. E como eu sou sempre da zoeira, assim, pegou e eu não ligo muito. Então, é mais ou menos igual no surf, né? Quando chega um cara novo ali que vai surfar, todo mundo fica atento pra não tomar uma pranchada. Quando você chega ali pra brincar com o drone. É, você tem que tomar cuidado. Esse final de semana, inclusive, foi um pessoal novo lá. Eu tava voando no meio do looping, assim, puf, apagou meu sinal. É complicado porque eu, por exemplo, aconteceu comigo também, de outra pessoa ligar o drone. E eu perder o sinal do meu totalmente e o drone cair e quebrar. E aí, quebrou. Vai fazer o quê? Tem que trocar. Não tem como reclamar. Não é igual no Pipa, né? Que você descobre quem foi que te cortou, né? Vai lá, ainda não. Cara, é assim, a gente sempre tem uma ética de grupo que a gente faz. É, sempre tem várias frequências. Essas frequências são abertas. Um pode interferir no outro. Então, é assim, antes de ligar o drone ali no chão, avisar, verbalizar. Ó, vou ligar. Ah, entendi. Qual canal que você tá usando? A gente já sabe. Não é a deriva, assim. Não, é. Quando a gente vai em mais pessoas, assim, a partir de duas, três pessoas, a gente já avisa, né? Então, verbalizar o que tá acontecendo e também que canal que você tá usando, a frequência que você tá usando. Porque, como é aberto, você pode colocar qualquer uma, né? E tem os esquemas de você voar junto, em grupo, até sete, oito pessoas, que você pode voar tranquilo, que não dá. Não tem problema de derrubar um ou outro, interferir um ou outro, né? Agora, Gus, antes de falar do grupo dos drones, que dá pra fazer aquelas paradas animais aí, que na China tem muito, né? Até fogos em drones e tal. Eu queria te perguntar o seguinte. Quando você tem corrida de drone, existe uma categoria, já é regulamentado, tem prêmio, tem campeonato. Como que é essa parada de corrida? Que eu também já fiquei uma madrugada olhando corrida de drone. É, animal. Os prêmios são de milhões, assim, de reais, né? E Dubai tem o... Não sei se foi... Acho que foi 2018, 2019, o prêmio um milhão de dólares. Pra correr de drone. Tem uma pista de Dubai que é animal, assim. Dubai é tudo animal, né, velho? Você pega aquele negócio de Dubai lá. A pista de drone não é diferente, cara. Então... É, é tipo assim, o shake com preguiça, ao invés de ele comprar um drone, ele compra uma pista de drone. Ele faz o menos fazer uma escultura com os artistas pra fazer a pista do drone. Cara, procura no YouTube depois, galera que tá vendo lá, Dubai Drone Racer. Você vai ver lá a pista de Dubai, que é um negócio fantástico. Não é legal? Teve uma dessas corridas que foi um menino de 14 anos que ganhou e, assim, foi um prêmio de milhares, assim, de dólares, assim. Que animal, cara. Aqui no Brasil ainda não temos. Tem alguns lugares isolados. Nem que lugar onde dá pra correr de drone. Eu vejo vocês com a exceção de Campinas. De Campinas. A gente sabe que tem algumas copas de corrida de drone aqui no Brasil. Distrito Federal, eu sei que tem. Acho que no Nordeste também tem, mas é... Acho que no Sul também tem. Mas é o pessoal isolado. Eles que organizam, eles que fazem. A gente não tem ainda uma liga de drone de corrida. A gente tem lá fora, por exemplo, a DRL, que é a Drone Racing League. Tem a DCL, que é a Drone Champion League. A gente tem outros também lá que organizam campeonatos. Inclusive é patrocinado pela Allianz. Só caras tops, assim, do mercado. Que legal, velho. E é a etapa, assim, classificatória mesmo. É a etapa... Não tem idade, né? Não, não, não. A DCL, inclusive. A DRL também. As duas, você tem os dois. O simulador delas, você pode baixar. Tem até pro Playstation, esses videogames, assim. Mas não é muito real que nem esse controle aqui, tá? Ele tem uma sensibilidade aqui muito maior. Ele vibra também, esse controle ou não? Esse aqui, acho que não. Aquele outro que a gente usa, sim. Aquele preto que tá ali, ele tem o esquema de vibração. Queria avisar a gente, na mão ali, que você tá com o óculos. Tudo que você tiver de sensor ali pra te ajudar, visual, né? Auditivo e visual. Auditivo e vibratório, pra gente poder sentir, né? É legal. Então, esses simuladores ADRL e DCL, eles têm uma copa, que eles abrem de tempo em tempo, que você pode entrar, qualquer um. E dependendo do seu nível de graça, você ganha prêmios. Teve o pessoal agora, nossos alunos da academia, que participaram e ganharam mochila lá de drone, ganharam umas paradas. Que legal. E você pode ser chamado pra correr lá, oficialmente, com os caras. Correr em Dubai. Correr em Dubai, no circuito todo. Tem vários lugares do mundo lá. Os caras, você pode fazer parte do circuito dos caras. Você pode montar a equipe e tal. Mas vocês já correm entre vocês lá ou não? Então, a gente brinca. A gente brinca um pouco, mas a gente faz mais manobras do que correr, né? Porque são meio que categorias separadas, assim. O pessoal que corre, eles fazem um circuito muito específico e fazem aquele circuito em alta velocidade. E precisa de muito treino. Muito treino. Porque esse cara, você fica totalmente inerte. Assim, a inércia do drone é muito grande. A velocidade é muito alta. Assim, você decora nos dedos, assim. Você tem uma coordenação motora. Você decora. Você tem a memória muscular do circuito que você tem que fazer. A gente faz um pouco mais de freestyle, que é fazer as manobras pra fazer um pouco mais de filmagem, um pouco mais de acrobático, digamos assim. É, esses dias eu tava vendo um no Esclosa, mas acho que tava vocês dois pilotando. Vocês entraram numa construção. Primeiro vocês deram um bisu nela. E como que é? É no freestyle também descobrir o que vai encontrar na frente ou não? É, às vezes você pode dar uma explorada a pé primeiro, né? Ou senão você vai no freestyle e, seja o que Deus quiser, você vai saindo da frente das vezes que foi aparecendo. Às vezes a gente tá com sustos. A gente tá entrando, dá de cara com uma parede, de cara com alguma coisa ali. Um fio passando no meio. Uma assombração. Exatamente. Pode acontecer de tudo. Pode. Pô, dá pra brincar de esconde-esconde com o drone, né? Dá pra brincar de esconde-esconde com o drone. Tem guerrinha já, cara, de drone. Os caras fizeram um equipamentinho que você põe na frente dos drones. É tipo aquele laser shot, você lembra? Que você andava com laser e atirava no outro. Você atira no outro drone e você pode... Dá pra você fazer pra desativar o outro drone e o drone cai, cara. Ah, tá brincando. Juro você. Dá pra deixar até os drones no formato das naves do Star Wars, assim, por exemplo. Fazer um X-Wing, alguma coisa assim. Que legal. Agora, outra pergunta, Gus. Existe algum lugar que... Não quero gastar dois pau, nem um pau e meio, mas eu quero ter uma experiência de pilotar um drone. Existe algum lugar que eu consigo ir lá e pilotar? Tipo, drone as a service? Assim, tem algumas empresas que locam, mas é muito problemático isso, porque se você não sabe operar um drone e vai alocar, é um brinquedo meio caro. Eu fico imaginando a mulher lá que vai entregar assim, tipo, já pilotou, Gustavo? Não. Epa. Mas eu tenho dinheiro. Não é. Sem certeza, né? Você tem que passar o cartão e tem que ter limite pra comprar outro drone. É, vou fazer um calção, né? Caso você quebre alguma coisa do drone. Pô, isso faz falta, né, cara? Porque, de repente, você poderia fazer categorias, né? Às vezes, tipo assim, eu fico pensando com o meu filho, eu não sei se eu compraria um DJ, tá ligado? Não, não. Tem desses daqui, assim, ó. Mais ou menos igual esse aqui. Um pouquinho menor. Tem de vários tamanhos, né? Menor que esse aqui. Já vem um kit que a gente chama Red to Fly, que ele vem óculos, bateria, controle, carregador, tudo que você precisa pra sair voando. E aí você aprende a voar com o dronezinho desse aqui. Ele é extremamente resistente. Então, pra você voar dentro de casa, por exemplo, um pouquinho menor que esse aqui, né? Pra você voar e aprender a voar. Então, você pode, por exemplo, comprar pra você, pro seu filho, e ficar brincando dentro do seu apartamento, ficar brincando no condomínio, sabe? Agora, aqui entre nós, vamos fazer o primeiro encontro de admiradores de drone do estado de São Paulo. Vamos embora, né? Porque a gente pode... Eu tô pensando o seguinte, ó. Só aqui, ó. Filma a galera. Tem o seu Júlio ali, que o Ed vai filmar. Dá um alô pra galera, seu Júlio. Aê, o seu Júlio tá ali, ó. Ele quer andar. O Abner, que é o nosso piloto das câmeras, ficou maluco com isso. Tem o Luquinhas aqui, o Mux. Como é que chama o que foi embora também? O Mux. Isso. Todos nós ficamos entusiasmados. E com aquela... Sabe quando você chega na festa daquele amigo mais rico, que tem uns carrinhos de controle remoto? Você fala assim, mano, que hora que ele vai jogar o controle na minha mão e vai deixar eu brincar? Que hora que você vai fazer o... E aí ele nunca deixa, né? Porque o pai dele disse que os meninos lá... Os meninos vão quebrar suas coisas. E pinta até de esmalte, né? Pra não confundir os carrinhos. O que eu ia te falar? Se a gente se juntasse aqui, aí, tipo assim, ó. Dá uma aula pra gente um domingo pra cada um ter uma experiência. Show. Daria tranquilamente. A gente tem o pessoal aqui de São Paulo que vai voar com a gente lá em Campinas. Muito fera. E a gente tem o pessoal de lá também. Dá pra gente fazer um encontro. Bem legal. Inclusive, essa é uma das pautas que a gente tá organizando aí na academia de fazer um encontro, uma espécie de um congresso, alguma coisa assim. É, cara, isso é bem legal, velho. Pra entrantes, né? É. A nossa ideia é fazer realmente um final de semana inteiro, desde o cara que quer aprender a montar ou tirar alguma dúvida específica ali, até o cara que só quer ir pra voar, curtir um pouco. O que acontece? Esses rádios, dá pra você linkar ele e deixar como se fosse um rádio do instrutor e o rádio do aluno. E daí se o aluno faz alguma coisa, o instrutor consegue corrigir no rádio. Só que por causa da pandemia, a gente ainda não... É, deu uma atrasada um pouco nesses planos nossos. É, eu vou lançar um desafio olhando pra aquela câmera ali, Abner. Vou falar o seguinte, você aí que é dono de uma pousada, de um hotel, de uma fazenda, você quer fazer um final de semana diferente, principalmente pra pais e filhos, mães e filhos, um final de semana com estadia, café da manhã, né? Não tão bom quanto do Tchê Café, mas parecido. A gente fazer um final de semana do drone. O drone weekend. Gostou do meu... Show, maravilhoso. Seu inglês também tá fiat. Você tá fazendo o Wizard? Eu tô fazendo o Wizard. Pode falar a marca aqui? Pode, pode. Pra torcida nós aí, né? Ou CNA, ou FISC. A gente muda o nome da escola, né? Não tem problema. Não tem problema. Eu estou pra qualquer tipo de método. Qualquer coisa, exatamente. Estamos aí, really. Really. Por que eu tô te falando isso, Esclosa? Olha que legal, cara. Você pode passar, de repente, final de semana num hotel, fazenda. Um resort. Faz um resort lá na Bahia, aqueles lados lá. Fica legal. Os caras, alguém tá ouvindo aí. Cara, mas é uma grande experiência. Porque tem um instrutor, né? Aí você leva as suas traquitanas, porque algum Gustavo vai destruir o seu drone. Pelo menos se for eu e o Xaraqui. Eu já levo a maleta da oficina junto já. Isso. Tipo o espetor bugigante. Eu aperto um botãozinho. Oficina Asa Service também. Na minha maleta, ela fecha inteira. A minha bancada, eu levo pra onde eu tiver. Cara, mas pode ser uma imersão de um final de semana que você sai pelo menos com noções básicas de pilotar um drone. Nem que seja ao nível doméstico. Sim, sim. E dá. Pra depois se apaixonar pela parada. A gente sabe que dá, exatamente. A gente tem lá a experiência que a gente fez de pilotos. Pessoas que nunca tinham pilotado o drone na vida. E um dia o cara já tava aprendendo, sabe? Pilotando. No segundo dia foi de aperfeiçoamento. Oiê, gente. Tudo bem? Aqui é a Vitória Hirata, da Bluff Desaceleradora. E eu tô passando pra dar um recado bem importante pra vocês. Eu sei que eu tô interrompendo aí um episódio sensacional do Empreendacast. Então, prometo que eu vou ser breve, tá? A Bluff tá com as inscrições abertas pro nosso programa Biodigital Startups com a Novo Nordic. Então, se você possui startup na fase de estruturação, tração ou escala, você não pode perder a chance de fazer aí conexão com essa big empresa de pharma, né? A Novo Nordic tem quase 100 anos, gente. 98 aí de mercado. É líder global em saúde e é a maior produtora de insulina do mundo. Só isso, tá? Caso você esteja aí se perguntando o que é Biodigital Vitória, pelo amor de Deus, que negócio é esse? São esses novos hábitos ligados à saúde, né? Que geram desobramentos no setor de alimentos e no de agro também. Então, se você é uma Health Tech, uma Ag Tech, Inditec ou Food Tech, precisa participar, tá? Mas lembrando que, assim, as startups de qualquer segmento são mais que bem-vindas no nosso meio, né? Nosso coração é grande. As inscrições do Biodigital Startups vão até o dia 31 de julho, marca aí na agenda. Mas as vagas são limitadas, né? Porque, afinal, o programa é gratuito para as startups selecionadas. Então, você tem que correr. Mas é isso, gente. Bom episódio para vocês. Bom podcast. E até a próxima. Bom, você deixou esse gancho. Gus, você que pilota já os pássaros de aço aí de verdade mesmo, facilitou alguma coisa ou não? Cara, eu acho que sim. Ajudou bastante no sentido de orientação espacial, no sentido de mentalizar, todo aquele feedback de segurança da aviação. Eu acho que ajuda bastante nesse sentido. E sem contar que você ajunta as duas paixões, né? Uma que é cara para caramba, que só o preço de uma hora de voo, você compra metade de um drone praticamente. Então, acho que ajudou bastante, sim. É, isso é legal porque... Essa cara aqui, ó, pode ficar encarando você. Inclusive, no Brasil, tem que ser importado ou tem a DJ aqui? Cara, isso é um problema, porque não tem. Aí, o que acontece? Quem traz trouxe na mala. Todos os drones da DJI, inclusive, não tem aqui assistência no Brasil, oficial DJI, né? Tem as treinadas e tal, mas a DJI, inclusive, não tem programa de reposição. Esse cara lá fora tem um programa de reposição que você paga lá, 300 dólares a mais, se não me engano, que é o refresh lá. Se você cair e quebrar o drone, a gente dá um drone novo, quebrar e tal. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem. Então, se alguém da DJI estiver ouvindo aí, cara, dá uma olhada com calma aqui no Brasil, porque vocês estão precisando olhar a galera aqui, hein? Ó, o problema daqui é só o tempo de alfândega para você mandar, voltar, correr. É, já me deu preguiça, já. Exatamente. Agora, Gus, quando eu voltei a falar com o Esclosa recentemente, uns dias, a gente sempre está trocando umas ideias, né? O Esclosa, além do Tractana das Maluquices, um empreendedor nato aí, as pessoas só estão conhecendo uma vertente do Esclosa, ele vai voltar outras vezes no empreenda. Mas, Gus, ele me disse o seguinte, Gustavo, ele começou assim, pô, Gustavo, deixa eu te falar, cara, você sabe quem está afim de investir no mercado de drones? Aqueles, aqueles para fazer show, drone show. Eu falei, Esclosa, aquele é igual o vídeo lá dos caras do AliExpress, acho que eles fizeram, né? O do Alibaba. Tem vários, dos caras do game lá que fizeram o QR Code voando. O QR Code voando, quantos drones tem daquilo? O que é isso? Que mercado é esse? No Brasil não deve ter nada disso. Você faz uma configuração de 15, 20 drones ali, é que pouquinho não tem tanta graça, né? Até mil drones. Então, você consegue fazer desenhos no céu, shows completos, animações, do jeito que você quiser. A criatividade é o limite, né? E o legal é que você, por exemplo, consegue substituir um show de fogos de artifício, que você pode trazer tanto problemas para cachorros, para quem tem algum tipo de transtorno com isso. Sem contar que cada vez que explode um é R$10, R$50, R$100 explodindo. O drone show não é tão barato também. Mas, assim, é um negócio que você consegue fazer um desenho no céu, né? Com fogo de artifício, você acendeu, seja o que Deus quiser, você é daquilo, né? E muito mais seguro, muito mais tempo, né? Você tem muito mais... Você não tem os fogos. E, claro, é latitude e longitude pura. Sim, sim. GPS puro. GPS puro. É, assim, para quem conhece um pouquinho mais aí, assim, a gente tem o sistema de GPS, né? Que a gente usa, Waze e tal, que é um GPS militar lá, que veio da época do... Né? Tecnologia militar, tá? E tem uma precisão X lá. Esse, se não me engano, esse GPS que a gente usa é dois metros de precisão, alguma coisa assim. Esses drones que voam drone show, ele tem dois centímetros de precisão entre um e outro no ar. Então, a versatilidade que você tem de animações e o que você pode fazer ali é totalmente automatizado. Você dá um play no software do computador, o software executa tudo e comanda todos os drones. Aí, o Gustavo falou, você pode ter até mil drones voando junto. O recorde mundial é 3.200 e não sei quantos drones voando junto lá na China, se não me engano. Eu ia na China. É, a escala lá é outra, né? 3.200 e algumas coisas, eu não lembro o certo número, mas... No Brasil já teve voo de drone show? Teve, mas assim, a Renault, se não me engano, fez um lançamento da Capture, trouxe tudo da França porque não tinha no Brasil, não tem no Brasil ainda, né? Mas teve quanto aqui? Qual será o maior voo que já teve de drone show? Eu acho que, se não me engano, eles trouxeram 150 drones, alguma coisa assim. Pô, tá fácil bater isso aí na escola. Só que os alunos da FPV já tá batendo esse recorde. Só, não, já tem em casa mais 150, então dá pra... Não, brincadeira, não tem, né? E esse é um mercado inexplorado. Inexploradaço aqui no Brasil e estamos tentando caminhar nele aí também, né? Estamos tentando... Vocês estão fazendo levantamento de captação? Estamos tudo pronto já, o projeto já tá até escrito ali, tudo bonitinho, levantamento de MVP, tudo certinho. O que é MVP, pra quem chegou agora? É, MVP é o primeiro, né? A etapa de teste ali, de testar a sua ideia, né? É o mínimo viável desse mínimo viável, né? É o mínimo viável que a gente vai fazer, então a gente já tá captando aí, já fez todo o setup que a gente precisa, até algumas animações separadas já. Exatamente. Já estamos com MVP pra rodar. Que legal. Se alguém estiver ouvindo aí, tiver interesse, estamos aí pra conversar, a gente já tem tudo pronto. A partir de quanto que eu tenho que ter o bolso fundo pra conseguir botar um dinheiro com vocês? Cara, o MVP que a gente levantou tá na faixa 140 mil. 140 mil reais, quantos drones? 15 drones. 15 drones. E aí a gente consegue já fazer um teste bacana. Dá pra fazer o alfabeto já, né? Tá, tá. Pelo menos líder de torcida a gente consegue, né? É, legal que dá pra você fazer uma animação legal, assim, 15 drones já dá pra você brincar. Pô, quem colecionava o almanac da Mônica, que você tinha que fazer os desenhos, ligações dos pontos, tá? Ligações dos pontos, pô, ali tinha vários animais que dá pra fazer com 15 pontos. Cara, dá pra você fazer muita coisa legal. Então, se você pegar a constelação no céu, mesmo a galera enxerga ali um capricórnio com cinco estrelas. Vai lá, aí você vai... É, entendi. Dependendo do tanto de ácido que você usou... Exatamente. Eu nunca consegui enxergar uma constelação, pra falar a verdade pra você. Eu olho e falo, cara, mas aquele ali não tem nada a ver, não. Aquilo ali é um... É libra, é... Cara, eu não tô vendo nada ali, mas eu também. Então, Esclosa, olhando pra aquela câmera, convido os caras pra investirem com vocês no Drone Show. Vamos lá. E chama uma imagem que vai aparecer, ó, se você tiver afim de investir em algo parecido com isso, pum, aí a gente põe. Beleza. A gente da Academia FPV tá captando e, de repente, você pode ser um empreendedor investidor disso. Com certeza. Então, galera que tá ouvindo aí o Preendacast, ó, a gente tá escalando aí, o pessoal quer trabalhar com o investidor com a gente. A gente precisa aí levantar aí 140 mil pra fazer o MVP, que a gente já tem tudo queimatizado, toda a parte de qual software a gente vai usar, qual plataforma vamos usar, qual drone a gente vai usar, fornecedor, tá tudo pronto. Regulamentação também. Tudo redigido, regulamentação também. E aí, a próxima etapa, né, de depois a gente fizer esse MVP, aí é na casa aí dos 800 mil, 900 mil reais, pra gente poder ter pelo menos aí 300 a 400 drones voando sincronizado, né? É, isso pra fazer carnaval, partida de futebol, evento empresarial. Imagina o Lula Palusa, ó, o pessoal do Lula Palusa, se alguém tá ouvindo aí, imagina o Lula Palusa fazendo o acompanhamento ao vivo ali das músicas, dá pra você fazer os drones. Você viu aquele espectro de música que fica dançando no ar? Dá pra fazer uma parada que é lá com música. Vocês que gostam de inovar nos seus shows, drone show, né? Cara, voando e aí... Eu ia falar inglês, mas não quis gastar, não. Não, não, vamos deixar pra depois o inglês. A hora de chegar o patrocínio, né? Isso, isso. Então, assim, as possibilidades é imensa, festa de final de ano, evento de shopping, festa de final de ano de prefeituras aí, em vez de queimar fogos, cara, fazer um problema ambiental aí, né? Um problema com crianças, você pode até ter o fogo lá que não faz barulho, né? Mas o drone show vai chamar muito mais atenção e vai dar muito mais visibilidade até pra empresa. A gente também tá vendo essa possibilidade do modelo de negócio também ter modelos menores, né? Pra empresas, de repente, o cara quer investir, né? Pô, Copacabana aí. Às vezes um hotel, em vez de gastar uma fortuna com um barco cheio de fogo... Lançamentos aí, né? E até começando um evento seu ali, né? Uma seta apontando pro evento. Exatamente. Em vez de ter canhão de luz, você tem um drone show rolando em cima da cidade. Que legal, cara. No meio da estrada, uma doideira assim. Uma seta apontando. E animada, não é parada não. Animada. É gif, é gif no ar. É gif no ar. Ou um QR Code, cara. Olha só que louco. Imagina em publicidade, você faz um QR Code gigante no ar, que a galera fez lá em... Acho que foi em algum lugar da China, não lembra qual foi na cidade? Ah, os caras fizeram um QR Code no ar. Um QR Code de um game, cara. Fizeram a animação do game e depois no final ficou um QR Code voando lá um tempão. E a galera de longe escaneava com o celular e já caía na página do game dos caras. Não sei quantos milhões de downloads lá o game e tal. Agora, Esclosa, 140 pau pra ter a estrutura suficiente. Mas pra levantar cada voo desse aí não tem mais custo. Não, não. Aí a gente tem só a etapa de regulamentação, né? Que aqui no Brasil a gente tem que ter seguro pra cada aeronave e tal. Mas é um custo anual, né? Deve ter umas paradas assim. É, você tem o custo de manutenção das baterias também, né? Com poucos componentes que você precisa trocar ali. E as baterias são mais caras. Dentro do roadmap de vocês, isso faz parte da estratégia da FTV. Sim, sim, sim. Porque eu acho que aí mora a fortuna, hein, cara? Sim, a gente tá... Algumas linhas de estratégias, né? Essa é uma delas, ser, né? Assim, fundador dessa questão do Drone Show. E também a gente tá lançando aí uma agência também especializada em voos com a FPV pra fazer esse tipo de trabalho pra quem nos procura. Às vezes o cara não quer aprender a voar, né, construidor? Ele quer o serviço de filmagem, ele quer fazer isso no evento dele. Por exemplo, a gente tá lançando um serviço hoje aqui no Brasil pra fazer isso. Então o cara pode contratar a gente pra fazer essas filmagens aí. Pra pegar todos os alunos do ProPilot que tiveram o nosso treinamento, que tem o nosso padrão de qualidade ali, pra poder prestar esse tipo de serviço. Agora, pensando aqui, a gente também pode fazer um financiamento coletivo. E as pessoas compram o primeiro ingresso, né? Show! Isso é um negócio legal. Tipo, dentro de um estacionamento de um shopping, você compra o ingresso como fonte de... Participar. ...financiamento coletivo, né? Pra você assistir o show em primeira vez. Imagina que legal o cara comprar esse ingresso e aparecer o nome dele escrito no ar lá. É, gostei, hein? Dá pra pensar umas contas dessas. Sabe por quê, Esclosa? Todo mundo personalizar ali. Eu acho que talvez você consiga, dentro do âmbito popular, construir uma parada dessa. Que depois, esses caras que são dessa comunidade podem ter acesso a todo tipo de evento, né? De drop show. Então, algum benefício, alguma coisa legal. É, porque foram pioneiros, né? Isso é legal. Vou deixar a ideia aqui no ar também, porque eu acho que tem oportunidade. A gente gosta bastante disso, a gente fez isso, inclusive na academia. A gente, a galera que ajudou a gente desde o começo, a gente dá uma atenção maior, a gente tem uma... A galera que começou com a gente ali. Sobrou uma house primeiros, né? É, exatamente. Então, a gente dá uma atenção maior, a gente tem alguma diferenciação ali, sim. Porque, cara, os caras apoiaram a gente, não tinha nada, ninguém conhecia a gente, a gente foi... E a galera ajudou e ajudou a levantar esse projeto, foi muito legal. Então, é bacana essa ideia. Olha só, sonhador, temporada nova, mais de 100 episódios. E eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a SAV, né? A SAV é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem em sites, landpages. E foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads, e você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial para o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo, que são os caras que estão por trás, um dos caras que estão por trás da SAV. Acessa lá, se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital, acessa lá, SAV, www.savvi.com.br. corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Agora pergunta, Gus. Você que é o cara do dinheiro, dá para ganhar dinheiro com essa parada? Dá para ganhar dinheiro com drone? Dá, dá para ganhar bastante dinheiro. Claro que depende muito do seu nicho, onde você vai atuar, né? Então, assim, eu não gosto de falar muito de valor. Geralmente, o pessoal de cinema cobra por diária ou meia diária. Varia muito de cidade para cidade. Em Campinas, assim, é normal o pessoal cobrar na diária, de drone de 800 a mil reais. Então, imagina ali que se você for fazer um trabalho de FPV, que pode cobrar até um pouquinho mais caro, porque é uma coisa que tem pouca concorrência, né? Então, a lei da oferta e da demanda rolando solto ali. Então, se você cobrar uns 900 reais de diária, que é uma diária ok, que é factível de acontecer fácil, na maioria das cidades do Brasil. Se você fechar 4, 5 trabalhos por mês, você consegue ter uma renda, mesmo que se for hobby, que muita gente come assim, uma renda interessante. Pô, mas é um freela legal, hein? É um freela legal, é um freela legal. Você está se divertindo, cara. Porque cada trabalho que você vai fazer, cada vez que você tira, ele vai levar. É uma diversão, você está se divertindo, brincando e fazendo um trabalho e ganhando para isso, cara. Eu vou trabalhar e não canso, sim. Eu digo que dá para fazer fácil, sem muito trabalho, 4 mil reais por mês, assim. De 4 a 8 mil reais, você consegue fazer filmando com drone. Filma, aí desde casamento a supermercado. Sim, desde casamento. Esse é um ponto que eu ia te falar. Casamento, casamento. A galera ainda não descobriu esse tipo de drone pequeno aqui para fazer as filmagens, cara. Então, esse a gente estava até conversando, discutindo alguns nichos, algumas coisas. Falei, cara, casamento é uma parada que a hora que a galera descobrir, que dá para usar esse dronezinho pequenininho para fazer uma filmagem top. E outra, cara, eu estou pensando na hora da gravata, né? Exatamente. Com um drone desse te acompanhando na hora da gravata e tal. Cara, e esse carinha é perfeito porque ele é todo fechado, então não tem problema de ter que tomar, claro, as vistas, precauções e insegurança. Mas a cerimônia, tipo, a entrada dos padrinhos ali e tal, não sei o quê. Cara, dá para fazer um negócio muito fera, velho. Que legal, cara. Então, hoje, se eu quero aprender, procuro lá o Gus ou o Esclosa. Acha a gente lá, Academia do FPV. Academia do FPV. E como está nas redes sociais? Está como no Instagram, você vai achar a gente lá, Academia do FPV.com.br. Ah, Academia do FPV. Isso, do FPV. O .com.br é o site, desculpa, galera. No Instagram, arroba Academia do FPV. No site, a gente tem lá Academia do FPV.com.br. Ali tem todas as informações sobre o curso. Inclusive, se você quiser entrar, eu quero fazer o curso, eu quero aprender, você já tem ali o botão para se inscrever. Na página ali, a gente já tem todas as informações que você precisa, toda a grade do curso, detalhadinha. E detalhe, a gente dá a garantia de 30 dias incondicional. Então, se você quiser entrar e aprender, falar, putz, eu não gostei, não achei legal. Achei papo de louco. Exato. E você pode pedir a garantia. Nós somos a única escola que dá isso, assim, de curso online, de 30 dias de garantia total. E assim, não precisa ficar preenchendo milhares de formulários, não, é só mandar uma mensagem no WhatsApp mesmo, ok? Exatamente. Então, a gente devolve. E a gente tem a comunidade, que a gente falou no começo, que é a nossa ideia, né? Não é só você entrar lá, vou fazer um curso online, jogado e você se vira. Não. Desde o começo, a gente criou a comunidade, que é para fomentar essa questão, né? Fazer crescer e ter um suporte. Então, a comunidade, a galera troca experiência, um aprende com o outro, troca trabalho, também é muito legal. Tem alunos, a gente tem alunos no Brasil inteiro, desde Foz do Iguaçu até lá Manaus já. Então, a galera vai trocando trabalho, troca peça, né? De drones, que é legal. Então, a comunidade é para isso. A galera tem dúvida, aposta lá, se ajuda, um já passou por aquele problema ou não. Então, não é algo jogado. Você não vai aprender sozinho, de forma nenhuma. A gente está lá participando, né? É, não é aquele curso online que você chega lá, tem 300 mil aulas, você assiste três aulas e fala, putz, não aguento mais isso. É, se vira aí, né? Legal. E a gente faz... O pessoal que faz corrida online também, combina para correr, voar no simulador. Voar no simulador. E a gente também tem a live, que a gente faz a cada 15 dias, com os alunos para tirar dúvida, bater um papo, descontraído, trocar uma ideia. É, é muito legal. Isso faz muita diferença, cara. E lá no YouTube vai começar, então, fortemente a parte de conteúdo de vocês, os rolês. Já tem bastante lá. A gente tem quase, acho que está batendo agora, 700 inscritos lá no canal do YouTube. A gente começou o canal faz pouquinho, mais de um ano. A gente começou antes o canal, né? E aí tem muita coisa, tem bastante coisa lá. Tem voo, tem coisa técnica, tem os vlogs que a gente vai começar a postar lá. Já tem bastante coisa lá legal, que dá para você aprender lá, bastante coisa. Tem uma ideia dos conteúdos ali da academia, que é bem legal também. Muito show. Gus, agora, dentro da... Você que é o cara do dinheiro, que eu entendi aí, quero saber o seguinte. Bota o cupom aí para a minha galera que quer fazer esse curso, velho. Eu já ia falar aqui. O cara do cupom é o Rodrigo. Eu sou o cara que chora quando o Rodrigo dá o cupom. Então eu vou chorar para o cara, sabe o que você vai fazer? Põe, põe... Não precisamos nem fazer macuna aí, mas vamos aqui no... Eu vou, vamos. Escola Wolf Maia de... Corta o... O headphone do Gustavo ali. Nossa, o editor... Para ele não escutar o que eu vou falar aqui. Eu choro. Olha lá, ele vai chorar. Dá um cupom aí para quem quer aprender a pilotar essa parada. Tem 30 dias, se for uma merda. Isso. Tá bom. Cara, o risco é todo nosso. Se você entrar lá, pagar e não gostar, você pede a devolução do dinheiro e boa. Beleza? Tá bom, beleza. Não tem risco nenhum, você não vai ter nenhum problema. Então quanto é esse cupom aí que você vai me dar? Já cortou aí o... Chora. O áudio dele, hein? Senhor amado. Fala aí. Cara, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se você entrar lá na página do curso, você vai clicar lá para se inscrever. Calma. Beleza? Não, não... Não, eu vou falar aqui ao vivo. Vou falar aqui na hora aqui, ó. Você vai clicar lá. Tem custo. Pensa nos custos nossos, na hora que for dar o cupom. Tô pensando aqui. Tá, calcula. Calcula bem. Pera, para, para, para. Como é que é? João Cléber. É, João Cléber. Pera, 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 pera. Não, 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 não. Não, ó. Você vai entrar lá, vai digitar lá na hora que você vai fazer o check-out lá. Vai cair na página de vendas da Eduus lá. Você vai colocar lá o cupom EmpreendaCast, certo? Certo. E aí você vai ter lá 10% de desconto no valor do curso. 10% só esclosa? Ah, 10%, cara. Senão o cara aqui me pega pela orelha depois. Poxa, esclosa. Põe 15. Tá bom, põe 15, vai. 15%. 15% para quem estiver escutando aqui e vir pelo EmpreendaCast, beleza? Muito bem. E um bonezinho? 15%. E um bonezinho? Aê, Alguém. Não, 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 pera aí. Agora eu que vou chorar aqui. Não, pera aí. Não, o bone... Para divulgar a marca. O bone tem na loja da academia. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, então. O bone, a gente faz daquele negócio de tempo que a gente usa. Ah. Se o pessoal comprar até dia... Daqui sete dias dá quanto tempo? Que dia que é hoje? Hoje é dia 22. Hoje é dia 22 de junho. Até o dia 30, então. Até o dia 30 ganha o bone. Ganha o bone. Ganha o bone. Ganha o bone, igual esse aqui, ó. Bonezinho. Boné maroto, isso. Mas se você perder, você pode comprar lá na loja da academia, que tem lá a loja.academia.fpv e tem também as camisetas, ó, que a gente fez. Ah, que da hora, cara. Exclusivas no Brasil, porque não tinha nenhuma linha de camiseta também de FPV. A gente falou, cara, vamos fazer a nossa. Vocês estão um papo mentando o mercado mesmo. A gente está, assim, abrindo muitas possibilidades aí, legais e fomentando a comunidade. A nossa ideia é juntar essa galera, aproximar cada vez mais, sabe? Trazer esse conhecimento, mostrar que a gente tem força aqui no Brasil, inclusive para as marcas e pessoal lá fora também, né? Eu quero saber o seguinte. Gus, você. Uma meleca que você aprontou, assim, aquele fracasso que você só conseguiu tirar aprendizado, mais nada. Pode ser qualquer um, até na época de CLT mesmo. Cara, agora você me pegou, hein? Vamos pensar no fracasso. Eu já sei onde. Não ter preparado algum backup, assim, alguma vez eu fui filmar e o drone decolou, apagou, assim. Ah, a gente fez isso no episódio anterior com o Mário, ele falou de backup. Bom, gente, façam backup, né? Como diz o Mux lá da Voz Conteúdo, façam backup. Tem um ditado na aviação que é, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, né? Então, acho que esse foi o maior, assim, deixar o cliente na mão é sempre ruim, né? É, ainda mais se você já levantou o voo, né, cara? Outra coisa que a gente aprendeu também é abastecer, né, velho? Pô, é importantíssimo. Abastecer a aeronave no lugar mais próximo. Não tem nada que te faça soar mais frio do que você ver o combustível abaixando ali e o ponteiro de horas pra chegar longe ainda. Cara, por curiosidade, aeroportos comerciais aqui em São Paulo, o Campo de Marte dá pra descer? Já desceu lá? Já, já. Super tranquilo. Inclusive, uma vez fui deixar um avião lá, tava voltando na rodoviária e me perguntaram qual que era o ônibus pra uma cidade X aí. Tava com berimbela e tudo mais, né, precisaram que eu era motorista da Cometa. Eu tava com o meu amigo lá, fui zoado até hoje. Boa. E você, escosa? Aquele limão ou limonada aí? Cara, o meu, eu, o mais assim que foi aprendizado foi um drone desse que eu perdi inteiro. E até hoje não achei o drone. Não é o que ficou na Palmeira lá? Não, cara. A gente foi voar lá em Campinas num bando, né? Um bando, quem não sabe, é um prédio abandonado, um galpão e tal. A gente ia voar com o pessoal lá numa faculdade que tinha lá perto, inclusive lá perto do Polis, lá do lado ali. E aí tem uma fazenda do lado com um matão alto. E a gente tava voando, normal e tal. E a gente tem uma checagem, a gente faz um drone sempre. Sempre que cai, bate alguma coisa, a gente sempre checa, né? Antena tá conectado, tá tudo beleza e tal. Tem um checklist. E nesse dia, é, você não correu risco, né? Que nem eu fiz essa cagada aí, a palavra, né? Mas enfim. Saí com o drone voando e esqueci. Eu tinha batido ele antes e na empolgação lá do dia, a gente gravando vídeo pra academia, um monte de coisa e tal. Eu esqueci totalmente de checar antes de sair voando. E aí, provavelmente, a antena que transmite o vídeo pra gente no óculos aqui ver, ela desconectou lá de dentro da placa e perto do drone, enquanto você tá perto, ele aparece o vídeo. Só que quando eu saí voando, saí já voando. E aí, eu tava indo pra lá, afastei uns 30, 40 metros, já apagou o total, fiquei cego o total, sumiu a imagem. E o drone deve ter continuado. E aí, eu tentei ainda salvar o drone ali, cara, mas... Tá tipo o Forest, né? E tal? É. Ele foi... Mas em vez dele ir, eu tentei salvar ele, tentei trazer ele numa maneira que a gente chama que é um estabilizado, né? Que é o voo mais plano, assim, mais que ele estabiliza o drone. Ele não tava tão alto. Só que o problema é que eu não vi onde ele tava. Eu tentei sair, eu tava dentro do prédio. Até eu sair pra ver onde ele tava, demorou alguns segundinhos. Esses segundinhos aí, o drone, eu tentei salvar ele, né? Não deu muito certo, o drone caiu no meio de algum mato. E é engraçado que tinha alguns tufos desses matos altos e o resto era tudo gramado, né? A Lady Murphy, acontece o quê? Ah, caiu no tufo. Caiu no tufo, lógico, né? Nunca mais achou. Tem 50 quilômetros de mato e tem 50 centímetros de mato. Ele cai aonde? No mato, lógico. Daqui a uns dois anos, quando a gente estiver passando por lá, ver uma plantação de drone, assim, uma árvore dando droninhos. Deve ter nascido já. Pode começar um filme, assim, né? Alguém encontra e vê a filmagem, né? Mas a gente foi buscar lá. Ficamos dois dias passando esse drone. Cara, a gente foi, equipe de resgate, o galera amigo nosso foi com a gente lá. Subiram os drones pra olhar. Comprei até perneira, porque tem cobra, cascavela lá no meio do mato. A galera falou, comprei perneira, andamos no meio do mato. Nada, nada, nada. O que que é perneira? A perneira é aquele negócio que o pessoal, é tipo uma... Pra entrar nos campos de arroz lá. Isso, é, uma proteção de couro pra essa cobra pegar, ela não morde você, ela morde o couro. É um negócio bem grosso, hein? Entendi. Mas enfim... Você se vestiu disso, tem foto? Não, é só na canela pra baixo, assim, na perna, que ela pega na perna, né? Aí eu vi, pesquisei antes e tal. Tem lá em casa guardadas as perneiras lá, um dia eu vou usar pra alguma coisa aqui lá, não sei por quê. Qualquer dia você volta lá pra ver como é que tá. O próximo ano da Cache eu vende perneira pra mostrar. Tem umas 10 perneiras lá, inclusive se alguém que estiver precisando pra mostrar um negócio novo. E aí, cara, já era o drone até hoje. E assim, tem... Vendendo mercado livre. É, tem algumas coisas no FPV quando você faz que é certeza que vai acontecer, né? Uma delas é a certeza. Você vai explodir bateria. Se você nunca explodiu uma bateria, você não voa a drone FPV. Se você nunca perdeu um drone também, você não voa a drone FPV. Então, certeza que se você ainda não passou por isso e alguém voa, você vai passar. Que é outra experiência também. Complicada, explodir uma bateria. Não queira ver um negócio desse aqui explodindo. Cara, é fora de sério o que acontece, cara. Parece uma bomba atômica esse negócio explodindo. Meu Deus, cara, agora eu fiquei com medo. Esse negócio de pegar fogo, essa bateria, que você não tem ideia, velho. É um negócio... Muito bom, cara. Gus, faz as redes. Como é que a galera encontra você? Reforça aí. Cuponzinho pra ainda a cash funcionando. Deixa todos os recados e agradecer vocês aí pelo papo. O Rodrigo vai criar o cupom lá. Tem que comprar, então, até dia 30, né? Além do cupom de 10% de desconto. Ganha o boné também. Seja de sucesso, Academia do FPV. Nosso site, Academia do FPV.com.br. O meu Instagram é Gustavo Oliveira Drone. Tá pensando no meu Instagram ali. Gustavo Oliveira Drone. Tudo junto. Bom, o meu... Academia da Filipe, o que o Gustavo já falou. O meu Instagram, você pode achar aí como... Rodrigo, underline, esclosa. S-C-L-O-S-A.F-P-V. Beleza? Tem bastante vídeo lá de novo, público, bastante coisa. Tudo bem. Pra Academia também, tudo relacionado. Depois faz um vlog de como é aquele quartinho seu. Eu sei que você mudou, né? Você não tá mais na casa da sua mãe lá. Não, não. Você tá na sua casa. Agora a gente tá, isso. Mas você tem que filmar um vlog de como é o seu quarto da bagunça. Agora a gente tem dois, né? A gente tem a oficina e tem o estúdio da Academia do FPV que a gente montou. Tem tudo lá também. Agora vai ter uma CNC também que eu tô montando. O que é uma CNC, pra quem não sabe? Uma CNC é uma máquina que é controlada por computador pra usinar peças, né? Tanto em carbono, fibra de carbono, alumínio, madeira, acrílico, plástico, qualquer coisa. Então é uma máquina que tem uma fresa, né? Que eu consigo fazer, cortar as coisas ali, usinado por computador precisamente. Então vai ter máquina, vai ter laser também. Tô montando junto lá uma laser de 40 watts. Vai ter uma piscina completa ali, cara. Tem um Fab Lab lá. Um Fab Lab ali, um balatório maker completo ali. Agora tem espaço, né? Então dá pra montar um negócio legal. Vai cobrar ingresso, hein? Vai vender mais que o Raffi Hari, mano. E a ideia é de fazer as peças dos drones, né? Então a gente tem... Hoje manda fazer na China e a gente vai produzir aqui os frames, as peças de reposição, peças de alumínio. E vamos fazer aqui, cara. Animal, cara. Isso é bem legal. Bom, agradecer a vocês... Cara, obrigado. ...de darem uma visão dessa maluca. Pra mim, o drone era só drone. É. Aprendemos hoje que tem corrida de drone, drone show, filmagem com drone de ação, acrobacia com drone, acrobacia com drone, acrobacia. Acrobacia não, quase que não sai. Tem várias... Tem muito nicho ainda explorado, ainda que a gente mesmo sabe que dá pra usar, mas ainda não tem muito estudo. Tem galera que usa. Então, assim, você tem alguma ideia maluca com drone aí, fala pra gente aí que a gente não usa sempre o drone. É muito mal, cara. É um passo major completo lá. Exatamente. Muito bem, obrigado. Gostaram da experiência de gravar um podcast? Você já vai aqui de busca no Fantástico comigo já, hein? É um terceiro, até com a pouco. É, já é, né? A gente fez o FulaCast, a gente fez... É, verdade, verdade. Já fez empreenda, você ficou host e agora aqui sendo entrevistado. Muito legal. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado pela oportunidade. A gente vai passando por vir e se quiser conhecer nosso espaço lá também, nosso turno. Vamos lá, cara. Eu vou... Nesses dias, se estiverem de brincadeira, eu vou lá pra filmar. Eu vou te ver. E vou levar meu filho pra ver como é, porque vai ficar maluco. Mas eu vou falar pra você, prepara o bolso, porque quando a gente começa a voar no NSG FPV, a conta nunca mais fica no positivo, né? Sempre tá no vermelho, frente no dano. Ficar no cheque especial faz parte da minha vida, né? Quem nunca. Quem nunca, né? Muito bem. Olha só, você que tá vendo aí nas principais plataformas, não deixa de conferir lá no nosso YouTube. Eu gravei ao vivo. Quem tá lá no YouTube viu essa entrevista do Tesouro Amor, tá lá o canal. A gente tem os cortes também desses episódios. E eu te faço um convite, né? Se você tá no iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas, dá seu feedback. Se você tá curtindo, eu tenho algo especial pra te falar. Você que ficou aqui guerreiro até o final. A gente vai voltar lá com o grupo no WhatsApp. O Telegram continua com uma comunidade aberta, mas eu te faço um convite pra vir com o nosso WhatsApp. 257 sonhadores vão trocar ideia, somos um grupo do Lúcio. A gente vai fazer, talvez, o primeiro programa de aceleração de uma startup dentro do podcast Empreendo. Então, eu te faço esse convite. Pra entrar, você precisa ir lá no Instagram, né? O hackzinho é no Instagram. Me chama no direct do Instagram do Roto Empreendacast. E fala que você quer fazer parte do grupo do WhatsApp, que eu te mando um convite exclusivo porque a gente quer saber que realmente é quem escuta o Empreendacast, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Aquele forte abraço. Vacina do braço. Tá chegando a nossa hora. Isso aí. Valeu. Valeu, galera. Abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Ei, olha só. Presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite, apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br Uma produção, voz e conteúdo.